ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. Eu vou suspender a reunião por alguns minutos. A presidenta, a deputada Beatriz, já está a caminho em breve. Retornamos. Obrigada a todos. O regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da vacina terapêutica para o tratamento da dependência de cocaína e crack em desenvolvimento na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e a ação estratégica de inovação tecnológica no desenvolvimento dos medicamentos. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatoras as deputadas mencionadas. Projeto de Lei 985, de 2023, em turno único, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei 3.903, de 2022, no primeiro turno, deputada Macaé Evaristo. Antes de nós passarmos a fase da audiência pública, eu passo a palavra para a deputada Luhana. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputada Chiara. Bom dia a todos os presentes, companheiros da UFMG, amigos da saúde mental, todos interessados nesse debate tão importante que a gente vai fazer aqui hoje na Comissão de Educação, espaço dos mais propícios que nós temos para fazer os debates importantes para Minas Gerais e para o Brasil. Antes de a gente começar, de fato, a nossa audiência, eu pedi a palavra para a presidenta, para a deputada Beatriz, para a gente poder fazer um posicionamento muito firme, que eu entendo que não é um posicionamento apenas meu, enquanto deputada, mas tenho certeza que é um posicionamento da maior parte da Comissão de Educação. Eu venho de Divinópolis, gente. Divinópolis é uma cidade que tem passado por muitos desafios nos últimos anos e, ultimamente, têm sido impostos novos desafios à nossa cidade pela atual gestão da Prefeitura Municipal, que é uma gestão negacionista, uma gestão bolsosemista, uma gestão extremamente complicada do ponto de vista do diálogo e da construção da cidade que o povo merece e quer viver. E, ontem, eu recebi ligações muito aflitas e atribuladas, e já passei para a deputada Beatriz, porque a gente vai ter uma ação enquanto comissão sobre o que está acontecendo, que é sobre a municipalização forçada de uma escola estadual da cidade, a Escola Estadual Belo Vale, a escola que tem cerca de 100 alunos, além de toda uma comunidade escolar junto dela, professores, ASBs, inspetores, todos envolvidos dentro da comunidade escolar que são comprometidos com a educação dos alunos, que lá confiam o seu aprendizado e que a família confiou o aprendizado naquela escola. A gente passou por um processo na última legislatura, foi o processo da discussão do projeto Mãos Dadas. A Assembleia disse não ao projeto Mãos Dadas e várias câmaras municipais, essa comissão de educação disse não, e várias câmaras municipais disseram não. A época em que o prefeito de Divinópolis tentou passar na Câmara o projeto Mãos Dadas, eu era presidenta da comissão de educação. Nós fizemos uma grande mobilização junto a atores importantes, como o Sindhute, que ali em Divinópolis atuou com muita força, como o Sintran, que é o sindicato dos servidores municipais da cidade, o Sintende, também sindicato dos servidores municipais da cidade, o Simpro, sindicato dos professores da rede privada, e vários outros sindicatos, e comunidades escolares, pais e mães, que sabiam que o projeto Mãos Dadas não parava de pé, e, na verdade, era o governador lavando as mãos e vendendo aluno e abrindo mão das responsabilidades que tem com os alunos da educação infantil em Divinópolis e em várias outras cidades como eles tentaram. Então, para contextualizar, o projeto Mãos Dadas nunca foi aprovado em Divinópolis, ele sequer foi pautado, porque a nossa mobilização foi tão forte que o prefeito teve medo de mandar para a Câmara. Agora, eu recebo a notícia, com muita preocupação, a Beatriz sabe disso, que a superintendência está fazendo reunião com diretora de escola, reunião com secretária municipal de educação para falar que as escolas de Divinópolis que têm menos alunos e que são apenas da educação infantil serão municipalizadas, a partir da escola estadual Belo Vale. Então, é preciso dizer à superintendência de educação que é preciso estudar, e é preciso estudar a legislação do Estado, já que você é servidor do Estado, você tem que conhecer a legislação do Estado. E a Lei nº 12.768, de 1998, proíbe qualquer processo de municipalização sem que haja aprovação de projeto autorizativo na Câmara Municipal daquela cidade. Então, se a superintendência deseja que essa escola seja municipalizada, aprova um projeto disso na Câmara, não vai aprovar, não vai aprovar porque a comunidade não quer e vai pressionar os vereadores da forma justa que é o processo democrático. Então, a superintendência precisa saber que está atropelando um processo e que essa comissão de educação, como guardiã e como vigilante do que acontece na educação em toda Minas Gerais, não vai ficar de olhos fechados enquanto isso acontece. Se for preciso que a gente faça audiência pública aqui, para trazer para todo o Estado a vergonha que Divinópolis está prestes a passar, de desconhecimento da lei, a gente vai fazer. Se for preciso levar ao Ministério Público o descumprimento claro de uma legislação do Estado, a gente vai levar. O que for preciso fazer, nós faremos, porque o processo democrático é muito claro e ele passa pelo processo legislativo. Se há o desejo de municipalizar, convença a sociedade, através dos seus representantes legítimos, que são os vereadores, e aprove um projeto na Câmara. Agora, agir de forma infralegal, em reunião, dentro de Secretaria Municipal de Educação, em reunião, dentro de Superintendência de Educação, para tentar passar alguma coisa a toque de caixa, aterrorizar os servidores efetivos, dizendo que, se eles quiserem continuar na escola, vão ter que ter a disjunção pelo município. Eles nem sabem se o município vai receber eles. Aterrorizar os servidores e fazer com que a comunidade escolar se sinta jogada para lá e para cá, de acordo com os interesses do Estado, isso aí a gente não vai admitir. Também é importante dizer, Beatriz, que Divinópolis é uma cidade que não atingiu a universalização da educação infantil ainda. A gente sabe que a Lei de Diretriz e Bases da Educação impõe que, em algum momento, a gente vai ter que discutir. A gente vai ter que discutir um processo de municipalização. Não é esse processo, não é vendendo aluno, não é desrespeitando o servidor, não é dessa forma que o governador quer. Mas, em algum momento, a gente vai ter que discutir pelo texto da Lei de Diretriz e Bases da Educação. Mas que esse momento seja quando os municípios estiverem, no mínimo, atendendo de forma universal a educação infantil. Esse não é o cenário de Divinópolis, gente. E eu acabei de abrir aqui a prestação de contas do ano passado, da Secretaria Municipal de Educação, para conferir. No ano passado, Bia, mais de 200 crianças ficaram de fora das creches municipais. Como é que é a vida das mães dessas crianças, que, eventualmente, não têm dinheiro para pagar escolinha particular para elas, que dependem da política pública? Aí uma cidade que sequer deu conta daquilo, que é a obrigação exclusiva dela, que é a educação infantil, vai falar, pode me dar os meninos, Estado. Eu tomo conta dos meninos do Fundamental só para ficar bem com o governador? O governador que nunca colocou um tijolo em Divinópolis? Então, muito sinceramente, a Comissão de Educação da Assembleia está de olho no que está acontecendo. Eu estou informando em público, no plenário aqui do auditório. Esse vídeo vai chegar à Superintendente Regional de Educação, a Luísa, que nós estamos sabendo do descumprimento da legislação, que isso não vai acontecer e nós estamos protocolando um requerimento para a audiência pública aqui na Casa, Beatriz. A cidade está sendo observada, lá ainda não se tornou uma monarquia e a democracia e o processo legislativo ainda estão de pé. Enquanto nós estivermos no mandato, nós vamos cobrar que essas coisas sejam respeitadas. Então, Beatriz, obrigada por me permitir a palavra, mas devido ao desespero, que é um desespero cruel de assistir, dos professores que me contactaram ontem, dos pais de alunos que me contactaram ontem, era nove horas da noite, eu respondendo um WhatsApp sobre isso, eu falei assim, bom, eu preciso falar disso na comissão, inclusive tirando um tempo da nossa audiência tão importante sobre a vacina, mas eu peço desculpas a vocês, porque a gente precisa também prestar contas à sociedade de que a gente está atento aos mandos e desmandos do governador e do prefeito de Vinópolis. Então, muito obrigada. Obrigada, deputada Luhana. Nós faremos a votação do requerimento, acredito que amanhã, uma nova reunião, e já vamos, de acordo com a agenda de Vossa Excelência, fazer o ajendamento da audiência. Eu só quero lembrar que qualquer municipalização precisa de autorização legislativa. O governo está confundindo e manipulando informações, dizendo que é mãos dadas somente que precisaria de autorização legislativa. Não é. Qualquer municipalização. Então, qualquer descentralização de matrículas. Toda vez que o governo quer fechar, porta de entrada em uma escola estadual, não aceitando novas matrículas para o ano seguinte, isso é descentralização, isso é municipalização, e isso precisa de prévia autorização do legislativo municipal. Então, fica esse alerta para todo mundo, para todas as cidades, para todo mundo que agora, no plano de atendimento que o governo do Estado elabora, da Secretaria de Educação, aí que as pessoas começam a ser surpreendidas por fechamento de matrículas, de porta de entrada nas escolas. Qualquer descentralização de matrículas, qualquer municipalização, precisa de prévia autorização do legislativo municipal. É a que a legislação estadual estabelece. Fico alerta, e a gente vai fazer o agendamento rapidamente da audiência em proteção da escola e da comunidade escolar. Você quer falar? A palavra, presidente. Só uma coisa que a lei também assegura e que eu esqueci de dizer é que o município não pode ser chantageado pelo Estado em relação à abertura de vagas do ensino médio. Porque algo que a superintendência disse de forma covarde para a parte da comunidade escolar foi que, para ampliar as vagas do ensino médio, precisa, para ter esse foco maior, essa atenção maior ao ensino médio, precisa fechar as vagas da educação municipal. E a lei fala explicitamente disso. A expansão de vagas no ensino médio não será condicionada ao processo de municipalização. Então, é um descumprimento de legislação, de qualquer forma. Desculpe pedir a retomada da palavra, mas eu me lembrei disso enquanto você falava, Beatriz, enquanto a senhora falava. E a gente precisa ter muito cuidado, porque o Estado não existe para chantagear outros entes federativos, existe para prestar serviço público. Obrigada, deputado. Com a palavra, deputada, Chiara Biondini. Presidente, bom dia. Bom dia, deputada Lohana, a todos aqui presentes. Queria só falar rapidamente antes de começar também esse debate importante sobre, infelizmente, uma fala que eu escutei aqui das minhas colegas parlamentares. Eu queria trazer, porque eu acho que respeito é importante. Então, quando eu vejo uma colega, deputada mulher, a qual eu respeito e que eu sempre escuto e respeito o debate, falar que gostam de debater, sabem debater, e quem não sabe debater, quem tem medo de debate, somos nós. Isso eu acho que é triste, lamentável. Primeiro que é mentira, que eu nunca fui de debate, por isso estou aqui hoje presente para debater esse assunto e todos os outros a qual me cabe. E, segundo, que eu acho que é desrespeitoso, porque eu estou aqui, sabia que eu ia estar escutando e quis falar sobre mim. Então, eu quero só deixar isso claro, que isso foi falado aqui. Eu não tenho medo de debate, os meus pares não têm medo de debate. Estamos aqui hoje exatamente para isso. Então, quero deixar aqui claro e que o governo conte comigo aí. Vamos ao nosso debate, gente? Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Agradecer todas as presenças aqui conosco. Nós vamos fazer a composição da nossa mesa. A presidência convida a tomar assento à mesa às seguintes convidadas e convidados. Quero convidar, representando a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart, o pró-reitor de pesquisa da Universidade, Fernando Marcos dos Reis. Bem-vindo, Fernando. Chamar para compor a mesa conosco o chefe de departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais, Luiz Cláudio de Almeida Barbosa. Bem-vindo, Luiz Cláudio. Convidar para compor a mesa conosco Leiliane Coelho André, diretora da Faculdade de Farmácia da UFMG. Bem-vinda. Bem-vinda também a Micheline Rosa Silveira, vice-diretora da Faculdade de Farmácia da UFMG. Convidar para compor a mesa conosco também o subchefe do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais, Guilherme Ferreira de Lima. Bem-vindo, Guilherme. Convidar para estar conosco, já parceira dos nossos debates, a presidenta do Conselho Estadual de Saúde, Lourdes Aparecida Machado. Bem-vinda, Lu. Convidar o vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Gabriel de Almeida Silva Júnior. Bem-vindo, Gabriel. Convidar para estar conosco a Cláudia Gonçalves, subsecretária da Subsecretaria de Política sobre Drogas, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Cláudia Gonçalves Leite. Bem-vinda, Cláudia. Convidar para estar conosco o coordenador do Centro Regional de Referência em Drogas da UFMG, Frederico Duarte Garcia. Bem-vindo, Frederico. Acho que eu chamei todos os convidados presentes. Eu comecei a chamar vários homens. Eu pensei, está falando de gente, cadê as mulheres? Eu me detive na questão das mulheres, mas está aqui conosco. Bem, pessoal, toda a nossa mesa composta, eu quero imediatamente passar a palavra para o Fernando, que é o nosso pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, para que ele traga suas considerações ao debate. Obrigado. Bom dia. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, toda a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. É uma alegria, uma honra para a UFMG participar dessa sessão de audiência pública sobre um tema que é de atualidade e de importância muito grande em todas as esferas da missão da universidade. A missão de gerar conhecimento, a missão de servir a sociedade, a missão de formar pessoas. Este projeto de pesquisa, de longa data já em desenvolvimento e que já gerou seus primeiros resultados de alto impacto, ele é um projeto que tem como centro o desenvolvimento de uma vacina, de uma substância imunizante que visa a reduzir e auxiliar no tratamento da dependência de cocaína e substâncias semelhadas e que tem um grau de inovação imenso, que tem um potencial de trazer um grande patrimônio de inovação científica e tecnológica para, não só para a universidade, mas para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil. Há um grau de pioneirismo na forma de desenvolver esse produto, que, inclusive, já chamou a atenção de autoridades e de entidades de ciência e tecnologia de outros países, e que poderá levar a uma nova era de imunizantes capazes de combater outras doenças relacionadas à dependência química. Isso significa que, graças ao pioneirismo, à inventividade, à garra e à extrema competência desse time de pesquisadores, que estão aqui todos representados, professores da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Farmácia, do Instituto de Ciências Exatas, da UFMG, nós estamos hoje na linha de frente de uma nova era das possibilidades terapêuticas para essa condição de saúde que é muito prevalente, que tem um custo altíssimo econômico, social e pessoal para a sociedade, não só nossa, mas no mundo inteiro. Então, é com muita alegria que nós vamos falar desse projeto aqui, dos seus desmembramentos, dos seus próximos passos, da necessidade de novos aportes de financiamento para que ele vá adiante, da importância de um projeto desse tipo ter continuidade ao longo dos anos, independentemente de governos, independentemente de esferas de governo ou de políticas de desenvolvimento que estejam em voga naquele momento. Esse é um projeto que interessa à sociedade, que interessa ao país e que dá imenso orgulho ao UFMG de liderá-lo e de ter entre os seus mentores e os seus líderes esse grupo de cientistas que estão aqui presentes. Então, muito obrigado, deputada, e muito obrigado aos demais membros dessa comissão por nos abrirem as portas e estaremos à disposição para responder perguntas após as apresentações que vão se seguir. Fernando, nós que agradecemos a presença, a sua presença, que é também em nome da nossa reitora, Sandra. Nós nos encontramos, foi em julho, quando, da visita da ministra da Saúde na UFMG, acho que era o melhor lugar que a ministra poderia escolher, e a ministra fez importantes anúncios. Então, a retomada do investimento no SUS, que foi o grande anúncio que ela nos trouxe, a importância de uma ajuda estratégica a vários hospitais que desenvolvem um trabalho importantíssimo, não só em Belo Horizonte, mas também Santa Casa de Ouro Preto, também foi anunciada naquele momento, e também um grande investimento na área de saúde mental, também anunciado pela ministra. Então, nós nos encontramos naquela oportunidade e assumimos o compromisso de fazer essa agenda que estamos construindo aqui hoje. É a nossa primeira audiência do semestre, então, a pauta da ciência e da pesquisa é uma pauta que nos guia. Eu comentava agora há pouco a importância de nós investirmos em audiências, em debates sobre o que vocês produzem, sobre o que vocês pesquisam, na verdade, constitui uma vacina. Desculpe o trocadilho, mas eu estou repetindo o trocadilho, mas constitui, na verdade, uma vacina contra essa onda recente que nós vivemos, do negacionismo, da terra plana, das questões que, de repente, se tornavam uma questão de opinião e não de ciência. Então, é um processo fundamental. Nós vamos passar agora... Então, agradecer, porque nós conseguimos fazer uma importante construção com a presença de muita gente importante e vamos dedicar esse mês de agosto, inclusive, a essa agenda da pesquisa e da ciência. E surge aqui nessa audiência também, acredito, que a construção de uma parceria mais estratégica, que nós já até batizamos, de Educação para a Ciência, que vai contribuir nessa vacina, para que a gente não viva de novo esse último período de negacionismo e de tantos problemas de tentativa de desqualificação da ciência que nós enfrentamos. Eu passo, então, as considerações, agradecendo mais uma vez a presença, e passo agora as considerações. Nós vamos ouvir o Frederico Duarte Garcia, coordenador do Centro Regional de Referência em Drogas da Universidade Federal de Minas Gerais. Frederico, muito obrigada pela presença conosco, e te passo a palavra, então, para as suas considerações. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, deputada Beatriz Serqueira. Eu queria agradecer a presença de todos, inclusive o apoio que a nossa reitora está dando a esse projeto, que é tão importante e tão caro para nós, um projeto que vai muito além de fazer uma vacina. Nós estamos aí fazendo vacinas, mas eu vou aproveitar o trocadilho. É uma vacina também para a gente poder fazer uma plataforma que vai, talvez, ajudar o nosso Estado, o nosso país a se tornar autônomo na produção de medicamentos. E esse é o nosso grande objetivo. A vacina é um projeto que nasceu em 2012, logo quando eu ingressei na universidade, a partir do que a gente estava lendo na literatura que os norte-americanos estavam produzindo. É uma vacina terapêutica, não é uma vacina de prevenção. É um conceito que, às vezes, é difícil de a gente entender, mas é um conceito importante de ser compreendido. A gente tem as vacinas para alergia, por exemplo, que são vacinas terapêuticas, algumas vacinas que são usadas para tratar câncer, que também são terapêuticas. A função dela não é prevenir, é de curar. E isso é um mecanismo muito inovador quando a gente para para pensar, sobretudo quando a gente para para pensar em uma doença que é tão complexa e que não tem nenhum medicamento registrado até hoje, que é a dependência de cocaína e crack, que é um grave problema no nosso país e nos Estados Unidos e na América Central, que são os maiores consumidores de crack, que tem aumentado também na Europa. Essa vacina nasce de uma necessidade que foi observada na clínica. Em 2012, 2013, o Ministério Público resolveu criar uma norma que os bebês das mulheres que fossem usuários ou dependentes de droga precisariam ser retirados dela ao nascimento, e aí os obstetras foram compelidos a denunciar essas mulheres no momento do parto, o que para nós, psiquiatras, é uma tragédia, porque a maternidade é um momento muito importante para essas mulheres que são dependentes de droga para conseguir se motivar a engajar em um pilar que é a maternidade, que é tão importante. E aquilo sensibilizou a gente muito, porque, na verdade, começaram a chegar vans de mulheres dependentes de cocaína, crack e outras drogas no nosso ambulatório, pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso parar isso antes do meu bebê nascer, porque, senão, eu não vou ficar sem o meu bebê. Isso nos comoveu muito, porque não existe nenhum passo de mágica que pudesse ser feito para ajudá-las em uma situação legal tão complexa. E foi quando a gente, numa discussão com um colega da faculdade de Direito, eu falo, a universidade é uma grande riqueza, porque a gente troca muito a ideia, ele falou, olha, essa aplicação seria uma aplicação muito inovadora se a gente fosse pensar, do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, enfim, uma série de questões. Foi quando eu procurei o professor Ângelo de Fátima, que é químico, e químico medicinal, ou seja, uma pessoa que tem uma especialização em produzir novas moléculas para medicamentos, que me auxiliou tanto a produzir a molécula que eu precisava para replicar o experimento que os americanos fizeram, quanto fazer um passo a mais, que é a gente produzir uma molécula totalmente inovadora, que não é só uma molécula para cocaína, é uma plataforma que pode servir a cocaína, a heroína, a anfetamina, a outras drogas, a gente tem o projeto dessas moléculas, precisamos de recursos para poder avançar no desenvolvimento delas, e que se mostrou muito positiva nos estudos de prova de conceito, a gente conseguiu fazer com que o organismo dos animais produzisse anticorpos, que esses anticorpos bloqueassem a passagem da droga pela barreira protetora do cérebro, e que os ratos não sentissem o efeito da droga, de forma que, no final desse processo, a gente conseguia imaginar que nossos pacientes poderiam se beneficiar disso. Muito além disso, nós também conseguimos avançar num ponto que é de provar, mostrar que esse mecanismo inovador de proteção perinatal e materno era possível de acontecer, então a gente também consegue mostrar que as ratas que foram vacinadas e receberam cocaína durante a gestação ganhavam 30% mais de peso e tinha uma prole 50% maior, o que mostrava que esse efeito protetor perinatal estava acontecendo, e aí foi quando a gente resolveu dar um salto, que é fazer algo diferente, no sentido de que prova de conceito vira patente que fica na gaveta, medicamento tem um caminho longo para seguir. O Brasil é signatário da OCDE, que é um conjunto de regras da OCDE para o desenvolvimento de novos medicamentos, uma coisa que é extremamente boa, porque os estudos que a gente faz aqui valem nos Estados Unidos, na Europa, e os países signatários da OCDE, só que o Brasil não implementou uma infraestrutura que permitisse responder a essas demandas da OCDE. O que eu quero dizer? Nós não temos hoje no Brasil uma estrutura que tenha boas práticas de laboratório e boas práticas de fabricação dentro das universidades públicas e do nosso centro de pesquisa, que permitam fazer um farmoquímico, que é o caso da nossa molécula, chegar até o braço, a boca, ou outra via que quem precisa. E a gente precisa superar esse desafio. No começo, eu, o Ângelo, o Gisele e a Mayla, que trabalhamos nisso com muito afinco, para transformar essa molécula não mais numa prova de conceito, mas num medicamento que atendesse às regras da Anvisa, nos deparamos com essa falta em Minas Gerais, mas que nós fomos descobrindo aos pouquinhos que ela não é mineira, ela é brasileira. Quando estive em São Paulo, conversando com o Instituto Butantan, que teve que reconhecer que nós não temos condição de fazer esse tipo de molécula, vocês vão ter que achar outra estrutura, eu entendi, finalmente, que o gargalo não era uma insuficiência nossa, mas uma insuficiência nacional. Essa vacina tem um objetivo muito claro, ela não é para ser usada de zarabatana em Cracolândia ou de forma disseminada e sem critério, é uma vacina terapêutica que vai ser testada dentro das melhores práticas de pesquisa do mundo, dentro de uma indicação muito bem determinada, são pessoas que vão ter entrado em abstinência depois de um tratamento, que estejam em um programa de tratamento, e aí o que a vacina busca é aumentar a chance dessas pessoas conseguirem manter-se em abstinência e reconstruírem a vida delas de uma forma saudável e em boas condições. A gente nunca foi intuito do projeto, nem é o nosso intuito, eu sou psiquiatra, eu trabalho com pacientes com dependência química, eu sei o sofrimento que é para cada um deles e para cada família de ter que passar por querer parar e não conseguir parar esse dilema contínuo e diário, e que é um grande desafio. A vacina, então, tem essa história, esse legado de talvez, caso os nossos estudos clínicos deem certo, a gente poder trazer uma resposta para um problema que ainda não tem nenhuma resposta farmacológica registrada em lugar nenhum do mundo. Então, são duas grandes inovações. O segundo ponto que eu queria trazer é que a vacina vem junto de um outro pacote, que é o pacote dessa estrutura de boas práticas de fabricação e boas práticas de laboratório, para que aqui em Minas Gerais e no Brasil a gente possa romper com o vale da morte das medicações. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre conto uma história que é uma anedota muito curiosa, que é a história de um professor da fisiologia que descobriu um extrato do veneno de jararaca e que resolveu publicar a patente desse... publicar um artigo, porque não tinha apoio ainda naquela época da universidade, para publicar uma patente. E esse extrato de jararaca, quando foi publicado, a Bristol-Myers Quibb, na Inglaterra, achou muito interessante, botou uma molécula de flúor e vendeu no mundo inteiro com uma molécula que muita gente conhece, que chama Captopril. Perdeu a UFMG, perdeu o Brasil, perderam os nossos cidadãos. Esse vale da morte custa para nós. Ele custa por quê? Porque, de um lado, não conseguimos responder às necessidades dos nossos cidadãos em termos de medicamentos para suas necessidades. Hoje, utilizamos os mesmos farmacêuticos dos anos 1950 e 1960 para tratar malária, para tratar leishmaniose, para tratar várias doenças que já temos provas de conceitos e patentes registradas, inclusive na UFMG, para o tratamento com menos efeito colateral, com mais eficácia, com menos doses, com menor custo. Não conseguimos romper o vale da morte para esses medicamentos. E continuamos sendo um grande importador para a indústria farmacêutica internacional, que nos obriga a demolir montanhas, demolir cachoeiras, demolir vales e mandar toneladas e toneladas de minério para comprar quilos de medicamentos. E é essa história que queremos mudar hoje na UFMG. O que quero falar com isso é que, a partir do momento que tivermos essa estrutura laboratorial, podemos fazer os medicamentos que precisam do nosso povo, podemos desenvolver patentes que vão valorizar a nossa indústria farmacêutica e que vão produzir royalties para a UFMG, para a FAPEMIG, para a universidade, de forma que consigamos tornar sustentável essa cadeia de inovação de farmoquímicos e que consigamos fazer no nosso país, tornar o nosso país, não mais um exportador de commodities, mas um exportador de medicamentos de alto custo, de alto valor agregado, que vão permitir com que minhas filhas, talvez, não tenham que pegar centenas de quilômetros para fazer uma trilha, mas possam continuar fazendo trilha aqui no Retiro das Pedras, que está indo para a China, infelizmente, a nossa natureza está indo dessa forma. Então, essa plataforma que estamos criando, muda um pouco a perspectiva e tem uma grande importância, se integrada dentro da UFMG, de permitir tanto que pesquisadores do Brasil quanto pesquisadores de outros países que queiram ser parceiros possam desenvolver seus medicamentos aqui de A a Z. O nosso grande objetivo, depois de levar a vacina para o braço de quem precisa, é conseguir fazer com que os nossos medicamentos possam ser desenvolvidos no Brasil de A a Z, da prova de conceito ao registro na Agência Internacional e à venda. Então, deputada, e para isso a gente precisa de recursos, porque todo mundo pergunta quando é que esse negócio chega no braço do paciente. John Kennedy respondeu para os parlamentares, quando os russos estavam quase chegando na Lua, e eles perguntaram para ele quando é que o homem, o americano, chega na Lua. E ele respondeu, quando os senhores conseguirem recursos para a gente conseguir fazer esse projeto andar. E a gente está no mesmo ponto, eu não sou o John Kennedy, eu sou um mero professor universitário e pesquisador, mas a resposta é a mesma. Nós estamos aí pleiteando recursos, nós temos o prêmio Euro, nós estamos concorrendo, que eu acho que vai ser o recurso mais imediato que a gente vai conseguir. O secretário de Saúde do Estado já prometeu um recurso significativo, nós estamos trabalhando para conseguir esse recurso, mas essa plataforma tem um valor que é bastante alto, 35, 37 milhões de reais, e a gente está pleiteando, além da vacina, a construção dessa plataforma, que vai permitir Minas se tornar um estado de ponta no desenvolvimento de novos farmoquímicos, e a gente conseguir chegar em um lugar melhor para os nossos cidadãos e o nosso povo, e o Brasil ter essa autonomia do medicamento. Então, era isso que eu tinha para dizer, vou ficar à disposição no final para quem quiser discutir qualquer parte desse tema, e agradeço muito, mais uma vez, o apoio da nossa reitora, o Fernando Reis está aqui representando ela, o apoio dessa Assembleia, que também nos abriu espaço outras vezes, os outros recursos que nós conseguimos para avançar a vacina vieram de audiências públicas que fizemos aqui também, e o apoio que o Legislativo tem dado para a gente, através de emendas parlamentares, através de intermediações, que é tão importante para a gente conseguir fazer avançar a vacina e os outros projetos que eu estou discutindo aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigada, muito obrigada, Frederico. Eu quero registrar a presença da vice-diretora da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristina Gonçalves, ao vim. Cristina, se você acompanha a mesa conosco, está convidadíssima, está bem? Seja muito bem-vinda. Quero registrar, Frederico, essa situação da violência praticada contra as mulheres, com a retirada compulsória dos seus bebês. É uma grande, cruel e inadmissível violência, a qual a Assembleia Legislativa já realizou debates e tem se comportado, se colocado, ao lado das mulheres. Nada justifica essa... Estou comentando porque você fez essa menção. Então, deixar esse registro é importante. Nada justifica a violência de retirar das suas mães as suas crianças, os seus filhos. E agora eu quero passar a palavra para o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio de Almeida é chefe do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço à deputada Beatriz pelo convite para participar hoje dessa audiência pública. O professor Fernando explicitou muito claramente o compromisso da UFMG com esse tipo, com esse tema e com vários outros temas de interesse para a sociedade. E o professor Frederico colocou de uma forma extremamente clara a importância desse projeto, que é muito mais do que fazer uma vacina. E ele, envolvido com o projeto, uma das cabeças pensantes e idealizadoras do projeto, juntamente com representantes, com professores do departamento de... Imagino eu, de farmácia e também de química, aqui presentes, colocou muito claramente essa importância do tema. Eu vou falar muito brevemente aqui sobre o que me compete, o que eu posso esclarecer para os senhores e para as senhoras, com relação à participação do departamento de química e do compromisso do departamento de química nessa linha de atuação. O desenvolvimento de qualquer tipo de fármaco, o Brasil é um dos grandes consumidores de fármacos, o professor já explicitou isso, basicamente, nós importamos tudo a custos elevadíssimos, em comparação dos poucos quilos, dos poucos gramas, com toneladas que nós temos que vender de matérias-primas para poder importar esses produtos, que são caríssimos, que demandam tecnologia. O Brasil, do ponto de vista de química, tem uma atuação e uma participação relativamente recente. Enquanto há mais de 100, 200 anos, a química já era desenvolvida, os fármacos já eram desenvolvidos em países da Europa, no Brasil, a química começa a se desenvolver de uma forma mais expressiva, na década de 70 apenas. E isso se dá de forma bastante significativa com a capacitação de pessoal. Não se faz pesquisa inovadora como essa que está sendo colocada aqui hoje para a discussão, sem pessoal capacitado, sem formação de gente, com as mais diversas áreas. É um projeto multidisciplinar, que envolve, aqui já mencionei, farmácia, medicina, química é fundamental para isso. E, do ponto de vista do departamento de química, ele também, em Minas Gerais, ele é pioneiro quando, na década de 70, começa a capacitar o pessoal, e essa capacitação, ela se torna mais efetiva, mais eficiente, a partir dos financiamentos que nós começamos a ter aqui com a Fapemig. A Fapemig tem um papel fundamental, teve e tem, e continua tendo, um papel essencial na capacitação de pessoal, na montagem de infraestrutura que nós temos para a realização desse tipo de pesquisa. O desenvolvimento de um fármaco envolve muitos anos, existem muitos becos sem saída, nem todos os projetos, a taxa de sucesso é baixa, mas, se não houver investimento, se não houver uma determinação para o seu desenvolvimento, nós vamos continuar comprando caro. Isso não é só na área de fármacos, não. A área de agroquímicos também é um absurdo. O Brasil importa mais de 85% de tudo o que é consumido para proteger as nossas culturas. Nós importamos esses produtos também, fazendo um paralelo a preços altíssimos, e exportamos matéria-prima, exportamos commodities, como soja, por exemplo. Nós temos que desenvolver também, o professor Frederico colocou muito claramente, não se trata apenas de uma vacina, trata-se de nós tomarmos a decisão de aproveitar essa capacidade que hoje nós temos, que foi conseguida ao longo de várias décadas, com o pessoal capacitado. Hoje, podemos capacitar as pessoas aqui na UFMG, nós temos um curso de pós-graduação em Química, que é referência internacional, nós temos professores, especialistas, técnicos, do mais alto nível, como demonstrado pelo sucesso até então alcançado por esse projeto que está aqui sendo apresentado. O Departamento de Química tem, dentro do seu quadro, do seu portfólio de patentes, um grande número de patentes já licenciadas e já disponível para a sociedade. Agora, a questão dos fármacos se tornou premente com essa questão, durante essa pandemia, onde nós vimos que hoje nós já temos no Brasil e em Minas Gerais, eu destaco o Brasil de modo geral, porque existem vários outros centros também, mas Minas Gerais hoje nós temos na UFMG, não só o pessoal capacitado, mas também uma infraestrutura necessária para o desenvolvimento de novas moléculas. Mas o professor mencionou muito bem, o que nós fazemos é o seguinte, nós fazemos, hoje nós até patenteamos, mas fica parado, porque essa outra etapa envolve um investimento muito grande. A hora que nós tivermos isso, Minas Gerais vai se tornar referência. Nós trabalhamos para isso, e o Departamento de Química e o Instituto de Ciências Exatas da UFMG, onde nós fazemos parte, o nosso diretor está aqui presente, o professor Francisco Dutenhefner, não só no Departamento de Química, mas essas pesquisas demandam também pesquisadores de outras áreas que nós tenhamos essa capacitação. Estamos completamente comprometidos com esse projeto, que é um projeto de longo prazo, você não tem resultado de um dia para o outro, mas se nós não investirmos agora, tudo isso que já foi investido até então pela FAPMG, pelo CNPq, pelos outros órgãos, corre o risco de não chegarmos a um resultado no nível que nós podemos. Nós temos condições de competir com outros países, tudo o que nós precisamos de fato hoje, como diz o professor, repito as palavras dele, são recursos, são projetos que custam no investimento inicial alto, mas que, no longo prazo, quando nós pararmos de importar, e pararmos... O professor deu apenas o exemplo do Capitopril, existem outros exemplos, muitos outros exemplos, de substâncias naturais encontradas e obtidas a partir aqui de nossa biodiversidade, e que as empresas estrangeiras, elas vêm capitalizando em cima disso. É hora de, com a capacitação que nós temos, não só na parte de química, mas na parte de farmácia, na parte de formulação, que é muito importante, e de outros testes que a própria medicina também faz, é importante que nós trabalhemos de forma conjunta, que nós unamos esforços, e que nós vamos avançar nesse projeto e muitos outros que dependem do desenvolvimento de novos produtos, não só de fármacos, mas acrescento também que nós temos que pensar na questão dos agroquímicos, que a indústria... o mercado de agropecuária no Brasil é enorme, e nós também importamos tudo isso, temos que deixar de ser dependentes. Já temos cientistas capacitados para isso hoje no Brasil. Estamos à disposição. Muito obrigada. Agora eu quero passar para as considerações. Primeiro, registrar a presença também da deputada Marli Ribeira aqui conosco. Muito obrigada pela presença. E quero, então, convidar a Leiliane Coelho, que é diretora da Faculdade de Farmácia do FMG, para também trazer a sua contribuição ao debate. Bom dia a todos. Eu agradeço à deputada Beatriz por essa oportunidade. Como já foi falado aqui pelos colegas da UFMG, inclusive nos sentimos todos muito bem representados aqui pela fala do professor Fernando, que representa a nossa reitora. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a equipe coordenada pelo professor Frederico, e dizer que esse projeto, ele traz uma característica ou da forma como ele foi construído, que é exemplar para nós, dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma construção multidisciplinar, entre instituições, entre unidades acadêmicas que compõem a UFMG, como a Faculdade de Farmácia, o Instituto de Ciências Exatas e a Faculdade de Medicina. Isso traz a importância de como estas áreas, elas são complementares e necessárias na construção do conhecimento. Quero reforçar também que o que a gente vê hoje é um exemplo da potencialidade da pesquisa e da inovação que as universidades federais e públicas no Brasil é capaz. A UFMG, ela está entre as primeiras do mundo, grande parte, a primeira universidade, na verdade, a primeira federal do nosso país, o que nos orgulha muito. Esse projeto, ele traz esse potencial da forma como nós podemos contribuir para a sociedade, para o Estado de Minas Gerais, mas também pelo Brasil. Então, que a gente possa, a partir dessa audiência, deputada, realmente criar uma maior visibilidade para esse projeto, maior visibilidade para esse instrumento, esse produto que vai ser potencializado para outras terapias, como o próprio professor Frederico falou. Então, que a gente tenha aqui um momento de protagonismo, não só da nossa instituição, como também dessa casa que nos permite a isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora às considerações da Micheline Rosa, que é vice-diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia a todos. Bom dia. Como colocado pela professora Leiliane, a Faculdade de Farmácia se sente orgulhosa da participação nesse projeto inovador, como colocado pelo professor Frederico, e também pela professora Leiliane, professor Fernando. Temos a participação do Instituto de Ciências Exatas, da Faculdade de Farmácia, da Faculdade de Medicina, e temos certeza que esse projeto será, como colocado também pelo professor Frederico, a plataforma para outros projetos. Os desafios que estamos enfrentando agora são muitos, mas, com certeza, novos projetos terão já o caminho trilhado em relação aos desafios enfrentados neste momento. Então, é muito importante o esforço de todos nós, a Faculdade de Farmácia se empenha e se dedica a esse projeto, com a participação dos docentes e também administrativamente apoia. Como colocado pela professora Beatriz, esperamos que realmente seja uma vacina, não só da Kalliskok, mas também para outras ações, então, ações preventivas para a ciência e para a educação para a ciência. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou passar agora as considerações da Cristina Gonçalves, que é vice-diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Pode falar aqui, se quiser sentar aqui do meu lado também, fique à vontade. Muito obrigada, Beatriz. Eu me sinto representada pela fala dos meus colegas, Frederico, Fernando, que são da Faculdade de Medicina, e dizer também da importância da organização dessa audiência para que a construção desse projeto se concretize e beneficie as pessoas, como o professor colocou, que tanto precisam de uma saída para um problema, que é muito além de uma questão médica, um problema social, exige um cuidado com as pessoas, com a situação de vulnerabilidade. Acho que você colocou isso muito bem na sua fala também. E essa união entre os diversos setores da sociedade, a gente espera que a ciência chegue a quem de direito precisa dela. Eu acho que essa é a mensagem que a diretoria da faculdade gostaria de reforçar, e que já foi bem colocada pelos meus colegas. Muito obrigada. Eu quero convidar agora o Guilherme Ferreira, que é subchefe do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais, para suas considerações. Bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço à deputada Beatriz pelo convite. Em nome dela, eu cumprimento todos os membros da mesa, todos os membros da audiência também. É um prazer estar aqui com vocês, para vocês poderem discutir um pouco sobre esse caso específico, mas abrir um pouco o leque também. Porque esse caso da vacina para cocaína, ele é um caso que tem um apelo social, ele tem um apelo midiático, ele tem vários apelos. Agora, buscar a história é que essa vacina não surge de um nada, ela surge de um contexto, e ela surge principalmente de muita pesquisa básica, pesquisa fundamental. E o Departamento de Química da UFMG, ao qual estou atualmente como subchefe, é um importante departamento de ciência fundamental do Brasil, inclusive. Então, eu chamo a atenção disso, porque, apesar desse ser um caso de grande apelo e um caso de muita visibilidade, lá no nosso departamento, assim como vários outros departamentos de ciências fundamentais, como, por exemplo, a escola de farmácia, você vai ter inúmeros outros casos que são produtos de pesquisa básica que têm o potencial de virar produto. Para se virar um produto, você tem que começar com uma ideia, e para explorar essa ideia, você precisa de verba, você precisa de muita verba. E essa verba, necessariamente, ela vai ter que ser pública. Por quê? Porque é caro, e porque a maior parte das vezes ela é de fundo perdido. Então, para chegar a uma vacina de cocaína, o professor Ângelo, que sintetizou o composto, ele certamente testou outros vários, e a maioria não teve atividade, mas aquilo ali foi apontando um caminho. Então, isso, eu posso mencionar inúmeros outros casos que nós temos no departamento de química, que é feito com dinheiro primordialmente da FAPMIG. E esse dinheiro, deputados, deputada, esse dinheiro é pouco. Eu posso pegar o meu caso específico. Eu tenho um projeto FAPMIG aprovado, 30 mil reais, para eu gastar no meu laboratório durante quatro anos. Isso é pouco. Isso é muito pouco. Para você chegar nos gastos da vacina, nós estamos falando da casa de milhões. Então, é pouco, e a gente precisa desse investimento em ciência básica. Vou pegar só alguns exemplos lá do nosso departamento. No nosso departamento, por exemplo, nós estamos tentando hoje agriar a verba para tentar montar um centro de ciência forense, inclusive o professor Ângelo está envolvido, que tem o potencial de ser revolucionário, porque eles estão desenvolvendo métodos de identificação de drogas muito específicos e muito simples. Então, eu chamo a atenção, pois estamos na Comissão de Educação, de Ciência e Tecnologia, porque o nosso recurso principal, ele vem das agências de fomento, em especial, que aqui é da Alçada de Vossas Excelências, da FAPMIG. Porque o dinheiro que a gente recebe, eu e o professor Luiz Cláudio estamos na chefia do departamento, o dinheiro que nós recebemos do governo federal dá para pagar a conta de luz, basicamente, e com muito sacrifício comprar os reagentes para as aulas práticas, a parte de educação que nos toca. A gente não consegue financiar a pesquisa. Então, é fundamental que essa casa faça pressão junto ao nosso principal agência de fomento, da FAPMIG, para destinar verba, destinar recurso mesmo para que a gente consiga financiar a ciência básica. Porque da ciência básica, se hoje está saindo uma vacina para cocaína, e eu espero sim, porque é um caso muito dramático, eu tenho problemas na minha família, primos que têm esse problema, que abalam a família como um todo, mas daqui a pouco nós vamos estar desenvolvendo gasolinas mais modernas, é o que acontece, a gente faz isso no departamento de química, a gente vai estar desenvolvendo métodos de identificação de droga. Então, a gente tem um potencial enorme. E é muito importante que o Estado, junto à FAPMIG, ela financie isso, que ela destine verba para nós, para que a gente consiga fazer o que a gente é bom. A Universidade Federal de Minas Gerais e as outras oito universidades federais que existem nesse Estado são de excelência, estão entre as melhores ranqueadas nesse Brasil, porque a gente é bom, a gente sabe fazer coisa boa. Agradeço esse espaço, agradeço a deputada Beatriz novamente pelo convite, e todos os membros estão aqui presentes. Obrigado. Eu te agradeço esse importante debate, porque ele, sua abordagem, reforça muito o esforço que nós, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, temos tido, da fiscalização e da cobrança para que os investimentos da FAPMIG, que são constitucionais, inclusive, sejam respeitados. Eu sou autora de uma ação popular para obrigar o governo do Estado a cumprir a Constituição do Estado, destinando 1% para a FAPMIG. E fomos vitoriosos no âmbito... Você precisa ir à Justiça para o governo cumprir a Constituição do Estado. É isso. A síntese é essa. E o judiciário concordou de que, sim, o governo tem que cumprir a Constituição do Estado, e temos uma decisão judicial a respeito. Então, em todos os processos de fiscalização aqui na Assembleia, quando o secretário vem prestar contas do seu trabalho, nós acompanhamos a execução, cobramos, questionamos e apresentamos os dados. Porque a ciência, se você não tiver um processo permanente de investimento, ele é permanente, ele é de longo prazo. Então, o secretário veio aqui à Assembleia dizendo que cumpriu 1%, depois de quatro anos de cobranças nossas. Mas o prejuízo que nós tivemos lá em 2019, que foi um dos piores anos de execução dos recursos constitucionais da FAPMIG, esse prejuízo de 2019, nós não recuperamos, porque a ciência precisa de um processo permanente. Então, eu quero compartilhar com toda essa bancada desse debate que nós temos tido esse esforço enquanto comissão de permanentemente causar alguns desconfortos no governo, inclusive, essa nossa atuação de fiscalização, mas ela é necessária. A ciência, a pesquisa, elas precisam desse investimento estruturante de longo prazo para que a gente dê resultados à sociedade, que são resultados diferentes da iniciativa privada. O setor público dá retorno coletivo, muito coletivo, diferente dos interesses e dos objetivos da iniciativa privada. Então, estou reafirmando esse compromisso da fiscalização para que a nossa FAPMIG seja fortalecida cada vez mais. Eu quero agora, então, passar as considerações. Vamos chamar a Cláudia Gonçalves, que é a subsecretária da Subsecretaria de Política sobre Drogas, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, para trazer suas contribuições. Nós convidamos também a Secretaria de Educação para estar conosco aqui nesse debate, mas a Secretaria de Educação nos respondeu que a pasta adequada para esse debate seria exatamente a pasta que a Cláudia está representando. Então, eu te passo a palavra, mas evidente, sentindo a falta da Secretaria de Educação, porque era sempre importante também aqui nesse debate, por isso nós fizemos o convite. Então, Cláudia, obrigado pela presença e te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia. Chegar mais um pouquinho. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e parabenizá-la por essa importante audiência pública para tratar da vacina Caliscoca, que essa vacina Caliscoca é para o tratamento da cocaína e do crack, que é um importante problema de saúde pública com impactos em toda a nossa sociedade. Quero cumprimentar também a deputada Chiara Biondini, grande defessora da política sob drogas. Ela nos procurou também lá na Subsecretaria de Política Sob Drogas para falar da importância da vacina Caliscoca. Quero cumprimentar também a deputada Marli Ribeiro, cumprimento o diretor, o pró-reitor de pesquisa da UFMG, doutor Fernando, e em nome dele eu cumprimento todos da mesa. Quero parabenizar a UFMG e ressaltar o orgulho de Minas pela vacina Caliscoca, uma inovação em nível mundial para o tratamento da dependência da cocaína e do crack. Eu trouxe alguns dados aqui, deputada Beatriz. O Relatório Mundial de Drogas de 2019, do Instituto das Nações Unidas de Drogas e Crimes, da UNODC, aponta que cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtornos por uso de drogas, enquanto apenas um em cada sete pessoas recebe tratamento. Ao passo que, nos países de alta renda, os opioides, heroína e opioides sintéticos são atualmente o maior desafio para a saúde pública, nos países da América Latina, a cocaína desponta como a droga ilícita mais relevante, com maiores prevalências de dependência químicas e buscas por serviços de emergência e tratamento. A dependência de crack é um sério problema de saúde pública, com uma estimativa de mais de um milhão de usuários no Brasil, colocando o nosso país em primeiro lugar no ranking mundial. Entre todas as drogas ilícitas, o crack é a substância cuja demanda por tratamento mais aumentou nos últimos anos, sendo a causa mais prevalente de internação por uso de substâncias ilícitas no país. O índice de mortalidade do usuário de crack é sete vezes maior do que o do resto da população. O Relatório Mundial sobre Drogas de 2021, também da ONODC, dispõe que, na América Latina, a produção de cocaína e crack dobrou entre 2014 e 2019, alcançando os maiores índices registrados. Evidências mostram que, embora as prevalências de consumidores tenham se mantido estáveis globalmente, o número de usuários quase dobrou na última década, devido ao aumento da população total. Portanto, doutor Fernando, a Caliscoca é a esperança de milhões de pessoas que sofrem os problemas decorrentes da dependência do crack e da cocaína. de milhões de pessoas e de suas famílias. O governo de Minas vai investir 10 milhões para o início das pesquisas clínicas em humanos, a fim de disponibilizá-la o mais breve possível para a população brasileira. Nós sabemos que é um projeto arrojado e inovador, que necessita de apoio de recursos necessários para sua realização. A Subsecretaria de Políticas sobre Drogas reafirma o seu apoio a essa importante iniciativa e coloca à disposição da UFMG, da Assembleia Legislativa de Minas, para trabalhar no que for preciso para fazermos o enfrentamento desse problema tão grave de saúde pública. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu quero agora trazer, para contribuir no nosso debate, o Gabriel de Almeida Silva, que é vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Bom dia a todos. Ilustre deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desta Assembleia Legislativa. Em nome da senhora, cumprimento todas as deputadas aqui presentes e cumprimento o pró-reitor professor Fernando Reis. Leve o nosso abraço à reitora dessa universidade, que cada dia nos orgulha mais. Eu sou egresso da Universidade Federal de Minas Gerais e participo com muita alegria aqui dessa audiência pública, tratando deste tema, que é um verdadeiro problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde define a dependência química como uma doença crônica, progressiva, ou seja, que piora com o passar do tempo e que deve ser tratada, pois pode gerar outros problemas, podendo ocasionar, inclusive, a morte. O vício em drogas, meus senhores, é considerado um caso grave de saúde pública por atingir não apenas o indivíduo, atinge de forma direta todos os familiares e toda a comunidade, muitas vezes roubando de nós a atuação de indivíduos de extrema competência e que poderiam estar aqui contribuindo para a nossa comunidade. Dessa forma, é nesse sentido que a Associação Médica pretende, Frederico, trazer aqui os cumprimentos à sua dedicação a esta pesquisa e colocar-se à disposição para que possamos levantar mais recursos, não apenas para edificar esse conhecimento, mas também para trazer a redenção do Brasil, eu digo redenção do Brasil com relação à questão das medicações. Tudo isso que ouvimos aqui é de suma importância para que as autoridades se concentrem no sentido de resgatar o nosso Estado, o nosso país, das grandes dificuldades que temos com importações e da dificuldade de pagar essa conta do setor de saúde por termos drogas cada vez mais caras. É preciso realmente que nos dediquemos a uma produção interna para que isso diminua e possa diminuir os custos e possa fazer alcançar a maior parte da população. Muito obrigado. E, assim, queria muito, Frederico, trazer aqui o cumprimento não apenas meu, mas de toda a diretoria da Associação Médica, que estamos todos muito orgulhosos de sua participação neste trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Vou passar agora as considerações da Lourdes Aparecida Machado, presidenta do Conselho Estadual de Saúde. Lourdes, te agradeço a presença aqui conosco e te passo a palavra para que você traga também as suas considerações. Obrigada. Eu já queria pedir desculpa. Estou com uma tosse alérgica. Mas é alérgica. Antes de começar, eu queria dizer que, além da presidência do Conselho Estadual de Saúde, eu sou psicóloga, sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia, represento o CRP no Conselho Estadual de Saúde, trabalho, sou trabalhadora do SUS, e trabalho desde os anos 2000 com saúde mental. Acho que esse debate aqui tinha que ser na hora, a crise, a importância da vacina terapêutica para o tratamento da dependência da cocaína e do crack. É um debate importante. Eu queria agradecer muito o convite, Beatriz, cumprimentar a Beatriz, a Lohana, a Chiara, a Marli, que são as deputadas. E, no nome do doutor Fernando, o profetor de pesquisa, e do Frederico, o idealizador da pesquisa, eu queria cumprimentar todas as pessoas da mesa e já dizer do profundo respeito com toda essa pesquisa e também no sentido das considerações que eu vou fazer aqui em nome do Conselho Estadual. O Conselho Estadual de Saúde é uma instância do SUS, é uma instância colegiada, são duas instâncias que nós temos, que é o Conselho Estadual e as Conferências de Saúde, e ele é dentro do que nós chamamos de democracia participativa, onde 50% das pessoas que compõem o Conselho são representações de usuários do sistema de saúde, 25% de trabalhadores e trabalhadoras, que é onde eu me encontro, representando o CRP, e 25% da gestão. Então, primeiro, ressaltar esse caráter inovador da UFMG em fazer a pesquisa. Eu acho que o Gabriel coloca dos apelos midiáticos de muita visibilidade, do crack, da cocaína, mas esse debate também tem que ser feito no SUS, tem que ser feito também dentro do Conselho Estadual, principalmente agora nessa retomada que nós temos, com essas novas verbas que a ministra anunciou aquele dia, enfim, com essa retomada das verbas para o SUS. Então, eu trago algumas ponderações. Essas ponderações são inquietações. E não estamos colocando em foco a vacina, mas o objeto da vacina. Então, acho que isso é importante deixar bem elucidado. Então, já intero, a defesa da vacina, nós fomos contra o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Regional de Psicologia também, contra o governo negacionista. Eu ando com o Zé Gotinha, ele foi o nosso anfitrião na 10ª Conferência Estadual de Saúde. Ele ficou quatro anos desempregado e foi recontratado com sucesso pelo Ministério da Saúde. Então, é só para dizer que essas inquietações estão, então, não no âmbito de negar uma vacina, mas de fazer algumas considerações e inquietações que a gente entende ser importantes. Bom, a gente entende que a dependência da cocaína e o crack são preocupações, mas a gente também tem outras dependências. O Frederico cita aqui uma situação muito... Na época, eu estava no Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, em relação às mães grávidas que tiveram seus bebês retirados, porque eram usuárias de crack, principalmente eram mulheres negras e periféricas que estavam em situação de rua. é uma preocupação social grande. Então, a gente realmente não consegue, às vezes, com todo o empenho, não consegue, de uma certa forma, suprir todas as necessidades da população. Então, Beatriz, para eu falar um pouco da vacina, eu tenho que contar algum cenário que a gente está estudando há bastante tempo. E aí eu falo, porque eu sou da saúde mental, então eu consigo falar disso de uma forma bem presente. O abuso de álcool e outras drogas representa inegavelmente um grave problema da sociedade contemporânea, principalmente o alcoolismo, que é uma droga lícita, considerando que 12% da população adulta, em algum momento da vida, vai ter problema associado ao uso abusivo de álcool. E 6% são pessoas com dependência química. A dependência química é um dos usos das drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, porque a gente tem o uso da droga como dependência, como uso recreativo, enfim. Então, um dos problemas das drogas lícitas ou ilícitas é a dependência química. E eu acho que é disso que está sendo colocado aqui. Então, essa situação é assumida como um grave problema de saúde pública pelo Ministério da Saúde, que afirma considerar a sua abordagem como responsabilidade de todos os níveis de atenção no SUS. E esse reconhecimento do Ministério da Saúde não deve fazer com que a gente esqueça que o abuso do álcool e outras drogas, por sua gravidade e abrangência, e o que eu digo, álcool e outras drogas, por que eu não digo só drogas? Porque o álcool é o maior problema de saúde pública do mundo. Então, quando se construiu a política, colocou o álcool diferenciado, o álcool e outras drogas. E não admite soluções apenas no campo da saúde, mas deve envolver uma abordagem amplamente intersetorial que trata dos problemas da violência urbana, das injustiças sociais, das graves dificuldades de acesso à educação, ao trabalho, ao lazer e à cultura. O álcool é a segunda substância psicoativa mais consumida no mundo depois da cafeína. Todas duas drogas lícitas. Consequências. Quais as consequências do uso abusivo do álcool, mesmo em uso recreativo? Acidente automobilístico, acidentes de trânsito, doenças orgânicas, como, por exemplo, hepatopatias, neuropatias, além de quadros de dependência que geram inúmeros transtornos familiares e graves problemas sociais. Essa é a primeira ponderação. A segunda, a questão da ritalina. A ritalina, que é amplamente distribuída de uma forma lícita para as nossas crianças, ela possui o mesmo mecanismo de ação das substâncias das afetaminas e da cocaína, que são altamente viciantes. Então, esses tipos de substâncias aumentam a concentração da dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer, que possui um efeito no cérebro. Como a cocaína, a ritalina é um poderoso estimulante que aumenta o estado de alerta e a produtividade. Ambas têm uma estrutura química semelhante e agem aumentando esses níveis de dopamina. Então, é uma contradição quando temos uma política de guerra às drogas. E aí é interessante pensarmos o que é essa guerra às drogas. Vamos imaginar que aqui eu tenho a cocaína. Ela só vai me fazer mal se eu utilizar, porque se ela ficar em cima da mesa, ela não vai fazer mal nenhum. Então, na verdade, a guerra não são as drogas. Temos que construir políticas públicas para tentar entender por que estou usando essa droga, porque a droga em si é inerte. E aí a ritalina é uma pílula, e por isso leva mais tempo para chegar ao cérebro. A cocaína é ingerida em altas doses, e, portanto, ela inunda mais rapidamente o cérebro com a dopamina. Então, dessa forma, podemos concluir com segurança que ela não tem os mesmos efeitos devastadores nas mesmas proporções que a cocaína. Porém, infelizmente, o medicamento está rapidamente se tornando uma opção de fácil acesso para os adolescentes. Ela é relativamente barata e acessível, e porque o medicamento de prescrição é percebido como segura. E aí temos, não sei se vocês já viram um anezinho que fala assim, guerra às drogas, na porta de uma escola. Isso foi muito divulgado. E aí a professora pergunta assim, crianças, vocês já tomaram sua ritalina hoje? Então, qual é a lógica que trabalhamos no serviço público, no SUS, no Sistema Único de Saúde, quanto um Estado que, ao mesmo tempo, faz uma pretensa guerra às drogas, incentiva o uso indiscriminado de um medicamento para as nossas crianças? Todavia, se a ritalina foi ingerida em altas doses ou tomada de forma inadequada, ou ainda usada por longos períodos, ela pode ser tão viciante quanto a cocaína. Então, a ritalina é uma ameaça prescrita por médicos do mundo inteiro. É uma das drogas mais prescritas para pessoas que sofrem de TDAH, transtorno de déficit de tensão. E a ritalina é o meu tifinidato, tem outros nomes. E aí, gente, o que eu acho que precisamos fazer no Brasil é uma discussão corajosa sobre o que são as drogas lícitas e ilícitas. Essa é a discussão, Beatriz, deputadas. Essa é a discussão. Porque, normalmente, quando estamos falando do crack, falamos muito da cocaína, mas o debate aqui é o crack, são as ditas cracolantes. Temos que pensar quem é que está nesse lugar, quais as políticas públicas que temos para essas pessoas, e que as mortes associadas estão muito mais associadas à guerra do tráfico, muito mais do que ao uso da substância. Não estou dizendo aqui que não existem mortes, existem, mas estão muito mais associadas a essas mortes à guerra do tráfico. Então, a promessa de uma solução para a dependência química, e aí com a vacina, e aí com muito respeito, foi recebida por muitos com entusiasmo. Mas alguns pontos, alguns cuidados, temos que apontar. E como o Conselho Estadual de Saúde, uma instância deliberativa do SUS, acho que é importante colocarmos as inquietações aqui nessa audiência pública. A vacina, como o doutor Frederico colocou, ela funciona essencialmente produzindo anticorpos que se ligam à cocaína, à crack, que entra no corpo. E aí, a gente conversando, antes de estar aqui, eu conversei, sim, com algumas pessoas, alguns movimentos sociais, inclusive. Então, a vacina, o que a gente está questionando aqui não é vacina, mas é o objeto dessa vacina, mais uma vez, deixar isso bem elucidado. A Rosimeire Silva, uma psicóloga, ela faz, ela tem, infelizmente, nós a perdemos, ela coloca a estatística da violência no entorno do tráfico, e ela tem um artigo muito interessante, que depois eu podia compartilhar, que ela fala da epidemia do discurso moral. E isso é bom, porque ela fala de pesquisas do Sebride, ela coloca que, ainda de acordo com o Sebride, as drogas mais utilizadas pelos jovens são o álcool, seguido pelo tabaco, depois os solventes, a maconha, a cocaína, o crack, anfetamínicos, ansiolíticos, entre outros. E que, ainda, o tiner e a loló são as drogas mais utilizadas por crianças e adolescentes em situação de rua. Então, quando a gente fala de vacina, a gente pensa em tecnologia para epidemias. Então, tratar o uso do crack, da cocaína ou qualquer outra droga como uma epidemia pode facilmente nos conduzir à adoção e à autorização de medidas de força, à implantação de ações repressivas, que, além de precipitar intervenções sanitárias de caráter higienista, trarão pouco ou nenhum alívio à dor de quem, de fato, sofre com as consequências de uma dependência. O tratamento de uma epidemia requer uma ação imediata e autoriza o Estado a intervir sobre a vida privada. E essas medidas podem causar muita dor. Caso não se faça o corte, não se entoe a nota dissonante ao coro dessas pessoas, a crença na existência de uma epidemia de crack vai acabar nos conduzindo ao desrespeito à democracia e aos princípios legais, reguladores, que é do viver comum. Quando a gente fala da crackolândia, elas não são lugares em si, mas são efeitos de um discurso. São móveis, são deslizantes. Então, hoje, a crackolândia em Belo Horizonte pode estar na pedreira, amanhã ela pode estar na serra, ela pode estar em qualquer lugar. Essa alcunha, a crackolândia, é, sobretudo, o modo como a imprensa e a cidade localizam e conjuram o seu mal em territórios que são esquecidos pelo Estado. Então, é lugar dos abandonados, dos pobres, dos dependentes químicos, do lixo, da sujeira, no lugar onde mulheres invisíveis à cidade dividem com o lixo o mesmo território. Então, uma outra questão que eu queria colocar também aqui para os senhores. Tanto pessoas que têm estruturas neuróticas ou psicóticas podem fazer uso abusivo de substâncias psicoativas. No caso do segundo, da psicose, esse abuso pode estar relacionado a uma tentativa de aliviar os próprios sintomas da psicose. Então, como que ficaria uma vacina em uma estrutura psicótica? E aí eu peguei algumas matérias, algumas entrevistas que foram colocadas, e a Karen de Monteiro, ela diz o seguinte, uma vacina é uma tecnologia para epidemias, mas, nesse caso, é uma questão de controle comportamental. Seria um tratamento que controla ou visa controlar o comportamento de uma pessoa ou de um determinado grupo de pessoas na sociedade? Esse tratamento, de quanto em quanto tempo que a gente tem que refazer a vacina? Ela cita, eu não sei se é um dado, que seria a cada dois meses, de quanto em quanto tempo que essa pessoa receberia a vacina? O efeito bloqueador da vacina também significa que a abstinência seria o único modelo de recuperação da cocaína? Então, existem na prática algumas implicações. Também não está elucidado o que aconteceria em caso de recaída para as pessoas vacinadas com a cálix-coca. E aí, ela condera alguma coisa. Ou você desenvolve uma vacina para todos os estimulantes, não só a cocaína ou o crack, ou essa tecnologia não vai funcionar na prática, porque eu posso estar vacinada contra o crack e a cocaína se eu não tiver resolvido dentro de mim, enquanto pessoa, sujeito. O que essa dependência faz? Eu posso ir para uma outra, eu posso ir para o álcool, eu posso ir para a maconha, eu posso ir para qualquer outra coisa. E aí, o Felipe Araújo, ele coloca, ele é do Departamento de Criminologia da Universidade de Manchester. Ele fala que, no governo de São Paulo, ele promove a ideia do crack e da cocaína como uma patologia a ser curada, como uma vacina, quando sabemos que, quando as pessoas estão usando drogas de forma problemática, elas estão usando essas drogas para várias questões, não só físicas, mas sociais e psicológicas. Se uma abordagem da saúde é realmente pretendida, por que o governo não apoia organizações de redução de danos que têm experiência em trabalhar com essas população-alvo? Então, também levar essa discussão para o âmbito da saúde pública. Não seria nada irreal prever um cenário que as pessoas acusadas de porte de droga teriam duas opções. E eu estou falando de uma situação extrema, num governo negacionista, eu estou falando de São Paulo. Ou você recebe a vacina, ou você vai ser incriminado ou preso. Em última análise, corre-se o risco da vacina se tornar uma arma legal. Outra forma de violência contra a liberdade, principalmente com as estatísticas que falam de pessoas negras e periféricas. Então, o Brasil tem uma história sombria de empunhar políticas de drogas para o controle social. É importante lembrar que o ser humano sempre faz uso de substâncias para alterar a consciência. A droga existe, desde que o mundo existe, existe a droga. A gente existe isso, por exemplo, nas aldeias indígenas, enfim. As pessoas se entorpecem em diversas situações, incluído com o uso de medicamentos. As drogas vendidas em balcão. Sabemos que o uso do álcool, da maconha, do café, do açúcar, a prática excessiva de atividades físicas, tudo em excesso pode ser prejudicial. E será que a gente ia resolver isso tudo fazendo uma vacina para cada situação? E aí eu vou pegar aqui inquietações da Júlia Abreu, que ela é psicanalista, coordenadora da política de álcool entre as drogas, da gerência da rede de saúde mental de Belo Horizonte. Então, ela coloca algumas questões para a gente pensar. A escuta clínica das pessoas que fazem uso problemático de drogas evidencia que, quando uma substância psicoativa não promove o apaziguamento ou o efeito buscado pelo usuário, ele tende a buscar outra solução química. Ou seja, quando a causa do uso prejudicial dessas substâncias não é tratada, ao invés de deixar de usá-las, ele pode simplesmente mudar de droga. A pessoa usa droga por algum motivo, não necessariamente por ter alguma doença ou de causa biológica, que deve ser tratada com medicamento ou prevenida por imunizante. Embora a visão biologicista ainda seja predominante no campo da medicina, o cuidado em saúde mental das pessoas e o uso prejudicial de álcool entre as drogas no SUS é orientado por uma visão biopsicossocial e pela ética da redução de danos. Nesse sentido, o nosso foco é a relação de cada pessoa com a substância que ela utiliza. E buscamos entender qual é o lugar da droga na vida dessa pessoa. A gente tem que se ofertar um trabalho multidisciplinar. Bom, quando a gente cria uma vacina antidroga e oferta como solução para a dependência química, a gente está considerando o fenômeno do uso da droga como algo meramente e estritamente biológico. E não existe, gente, vacina para combater vulnerabilidades, a não ser políticas públicas bem construídas e eficazes. Por isso, existe o cuidado singularizado e as políticas públicas. Além disso, por ser uma vacina, muitos podem entender que a intenção seja realizar uma imunização coletiva, como se faz nos casos de doenças infecciosas transmissíveis. O uso de um recurso como esse não deve jamais ser compulsório ou aplicado de uma forma indiscriminada. As ações públicas pautadas na ética do cuidado não combatem objetos, como a droga, e sim as vulnerabilidades que cada pessoa está sujeita e pode levar ao uso problemático dessas substâncias. Então, uma vacina, por si só, não vai resolver o problema da dependência química, do problema do álcool, dos acidentes de trânsito, enfim. Então, agora, porque eu estou muito, eu acho que a gente tem que entender, primeiro, a gente precisa levar esse debate para o SUS. Nós precisamos levar, em momento nenhum, isso foi levado para a esfera do controle social. E, quando a gente leva esse debate para o SUS, a gente entende que, como uma democracia participativa, o órgão deliberativo são os conselhos de saúde. No caso, como é o UFMG, seria o Conselho Estadual de Saúde. E aí, esse conselho é formado por 50% de pessoas usuárias. E aí, eu já proponho, deputada, como encaminhamento, que a gente volte aqui em uma audiência pública, convidando os movimentos sociais, as associações de usuários, que a gente possa fazer um debate mais amplo. Não só sobre a vacina, que é muito importante, mas sobre, principalmente sobre, qual é o uso dessas substâncias e por que a gente foca só no uso da droga ilícita. Por que a gente não pensa no clonazepam, que, em muitos lugares, a gente coloca na caixa d'água, que as pessoas estão aí com medicações de farmácia, de balcão. Por que a gente não fala de todas as outras drogas que o ser humano utiliza? Então, fica assim a nossa colaboração no debate. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lourdes. Obrigada pela sua presença e pela participação. Acho que você traz elementos muito importantes e necessários. E todos os nossos convidados falaram. Vou passar agora as considerações das deputadas que participam aqui conosco dessa audiência. Mas já queria, inclusive, fazer alguns encaminhamentos. a gente, durante toda a legislatura passada, nós procuramos, até como uma forma de contrapor a todo o negacionismo que nós enfrentávamos naquele período, nós buscamos fortalecer a pauta da ciência, da pesquisa, aqui no âmbito da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A Assembleia Legislativa, inclusive, teve um protagonismo muito importante em relação ao investimento para a vacina contra a Covid-19 aqui no nosso Estado. Foi intervenção da Assembleia Legislativa que possibilitou que parte dos recursos do crime da Vale, em Brumadinho e toda a bacia do Parapeba, pudessem ser investidos na produção da vacina. Até aquele momento, o governo do Estado não entendeu a necessidade do investimento na pesquisa de vacinas. Então, a própria Assembleia teve esse protagonismo, e aqui no âmbito da Comissão de Educação, nossa primeira agenda, inclusive, foi quando o governo suspendeu o pagamento das bolsas da FAPMIG. Olha a FAPMIG voltando para o nosso debate. Foi o pior momento da FAPMIG, foi no início de 2019, e aí nós iniciamos um processo importante exatamente de entender que esse lugar que nós estamos, além da importância da defesa da educação básica, precisava ser um lugar que debatesse a ciência, pesquisa, inovação, tecnologia no âmbito de Minas Gerais, até porque nós tínhamos muito poucos lugares que faziam esse debate. Então, nós temos nos esforçado para investir estruturalmente nessa discussão. E ainda conversávamos com o nosso pró-reitor, Fernando, é a necessidade de nós aproximarmos a educação básica desse debate, porque nós precisamos de cada vez mais pessoas que se dediquem à ciência. E esse envolvimento, ele feito a partir da educação básica, é o melhor lugar, para que isso possa ser feito cada vez com mais intensidade, cada vez com mais pessoas. Então, é um compromisso nosso essa pauta. Quando nós trazemos esse debate, e ele foi construído a partir da nossa presença lá na UFMG, em julho, esse compromisso que nós trouxéssemos esse debate aqui para a comissão, é esse compromisso do fortalecimento da agenda da ciência e da pesquisa, de modo que as pessoas tenham acesso e possam participar desse debate. as discussões que você traz. Eu faço a pauta da lutante manicomial, da saúde mental, aqui na Assembleia Legislativa, e sei da importância das questões que você traz. Então, eu queria já deixar para os nossos convidados, que eu acho que nós poderíamos promover dois encontros importantes, porque, se nós fazemos todo esse importante debate dissociado de setores importantes da sociedade, alguma coisa fica fora do lugar. Então, talvez nós pudéssemos, antes de uma nova audiência, como a Lourdes nos propôs, que nós pudéssemos promover o encontro do próprio Conselho Estadual de Saúde, que esse debate da vacina, que esse debate das questões que levaram a essa produção possam ser apresentadas e discutidas no âmbito do Conselho Estadual de Saúde, que é o lugar que a sociedade está organizada. Lá, inclusive, é um lugar muito legítimo. E com o fórum, eu vou me atrever a incluir o fórum de saúde mental, porque eu recebi, estava comentando aqui, comentei até com você mesma, eu recebi algumas críticas quando do agendamento dessa audiência, mas acho que ela era importante. Se nós não fazemos o debate, nós distorcemos o lugar da ciência. Então, o debate era aqui, é aqui mesmo. E talvez nós pudéssemos promover um debate com o Fórum de Saúde Mental. Então, eu queria deixar esses dois encaminhamentos, que, através dessa articulação da UFMG, nós possamos, vocês possam fazer esses dois encontros com o fórum e com o Conselho Estadual de Saúde, apresentar o debate ao Conselho, e que o Conselho traga toda essa discussão no fórum dele, que é do próprio Conselho. E aí nós damos sequência a novas audiências aqui. Nosso nome é audiência pública, porque acho que esse lugar é muito importante para a participação da sociedade. Acho que vai valer a pena, acho que nós vamos aprofundando as discussões, vamos cobrando o que precisa ser cobrado e vamos construindo novas ações. Então, acho que esse também é o nosso lugar. Eu queria deixar esses dois encaminhamentos. E, no final, eu vou passar para o Fernando, ver se ele concorda em nos ajudar nessa articulação dessas duas agendas. E acho, Lu, que essa questão da Ritalina, vale a pena promovermos um debate na Comissão de Educação específico, que aí possamos aprofundar o papel da educação nesse processo. Quando aprofundamos debates, saímos da caixinha, saímos das bolhas, chegamos a mais pessoas. E acho que o debate é fundamental. Então, queria agradecer também e propor, se você achar que vale a pena, fazemos um investimento específico nesse debate no âmbito da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E, depois desses encontros que vão acontecer com o Conselho Estadual de Saúde, com o Fórum, se o Fórum concordar, ele não está aqui conosco, mas se concordar, e podemos fazer o agendamento de uma nova audiência, até lá, com mais questões que vão ter avançado. E trazemos, dentro dessa nossa agenda, Educação para a Ciência, trazemos novas perspectivas para continuar o debate. Eu vou passar as considerações às deputadas que estão nos acompanhando, e aí, depois, eu vou perguntar dos convidados quem quer fazer considerações finais. E, se tiver aqui conosco, antes das considerações, as pessoas que estão participando conosco, que queiram fazer breves considerações, eu vou já consultá-los e que façam a inscrição aqui com a nossa assessoria, para que possam ter também o direito ao debate aqui da nossa audiência. Mas eu passo, então, para a Marli Ribeiro, que está nos acompanhando aqui durante toda a nossa audiência, para as considerações, e depois para a nossa deputada, Chiara Biondini, presente aqui conosco durante todo o debate. Eu vou passar para a Chiara. Ah, está. Elas querem inverter. Então, eu vou passar para a Chiara, e depois para a Marli. Obrigada, presidente. Primeiro, antes de cumprimentá-los, eu quero cumprimentar a Lourdes, dizer que a casa é aberta a você, sempre muito bem-vinda, em todas as comissões, mas eu preciso me posicionar, eu preciso falar a respeito da sua fala, que, infelizmente, foi uma fala infeliz no meu ponto de vista. Estamos aqui hoje para falar de uma vitória, de uma conquista para o nosso Estado de Minas Gerais, para o nosso país, que é a vacina que está sendo muito bem aplicada e muito bem estudada por esse corpo que está aqui ao meu lado direito. E, com certeza, não é talvez a solução final ou sozinha, mas eu tenho certeza que o doutor Frederico está aberto à opinião, a discutir, a conversar, a diálogo, mas de forma alguma para criticar a vacina, que, aí já emendando em você, doutor Frederico, prazer, é uma honra te receber aqui. Assim que eu fiquei sabendo do caminhar dessa vacina no Estado, eu fiz questão de ir no governo de Minas para benizar o nosso governador, para benizar o secretário Fábio, que tem vindo fazer uma atuação exemplar no Estado, principalmente na questão da política sobre drogas. É uma pauta que eu trago no meu coração com muito amor, com muito carinho. Meu pai, deputado Eros Biondini, é um grande defensor da polícia sobre drogas no nosso país, no nosso Estado. E ele é o deputado que mais indica recursos na história do Brasil e disparado quando pega o outro parlamentar atrás. Porque é uma pessoa que sabe das demandas, que sabe das dificuldades, que sabe da problemática e sabe que precisa de recursos, não só para a vacina, mas para tudo que engloba. porque eu falo que a solução são mãos dadas. São vários projetos, várias formas, várias maneiras de pensar de mãos dadas para a solução sair. E a vacina, eu tenho certeza que é um grande avanço, é uma felicidade para o nosso coração. Então, quero parabenizar, dizer que vocês contem com o meu mandato, com o mandato do Eros Biondini, para o que precisarem, recurso, verba, ajuda. Vocês têm duas portas escancaradas, além do governo de Minas, que eu vou tomar a liberdade, como vicinista do governo, de dizer que eles também têm um olhar carinhoso e atento para essa vacina. Quero dizer para você que, infelizmente, nesse contexto atual, onde você vê o STF falando sobre liberação de drogas, agora está falando mais da maconha, mas no início eram todas as drogas, primeiro sem falar como que vai comprar. Libera para uso pessoal, mas não fala como vai comprar. E eu questionei, eu faço parte da comissão de combate ao uso de crack e outras drogas, eu questionei aonde que esses ministros conversam, por onde eles passam, porque não é possível que na mesma rua, na mesma cidade que eu ando, que você ando, que você ando, que você e o doutor Fernando passeiam, é a mesma rua que eles passeiam, porque a gravidade da problemática das pessoas usuárias de drogas é gigantesca, e não é problemática só pessoal, como você bem falou, doutor. Ela é uma problemática da comunidade, da sociedade, porque se eu andar sozinha à noite, pela cidade de Belo Horizonte, e me deparar com pessoas usando drogas, elas vão me abordar, então é uma problemática da sociedade, dentro do casamento, dentro da família, quantos testemunhos, aqui eu não quero me alongar muito, mas eu tenho de mulheres que foram violentadas dentro de casa, porque o companheiro usava droga, de crianças que foram violentadas dentro de casa, porque o companheiro usava drogas, de mães que perderam a guarda dos filhos, porque estavam no uso das drogas, e que tem uma dor profunda, você falou aí das mães que estão grávidas, e que tem os filhos tirados, e é uma dor que não volta, porque tem muitas pessoas que trabalham conosco, que andam conosco, que são ex-dependentes químicos, eu tenho no meu gabinete três pessoas que passaram pela dependência química, e muitas delas, ao se recuperarem, conseguem se reinserir, mas tem gente, e eu tenho um testemunho para falar, que recuperou das drogas, e não recuperou a guarda dos filhos, e para ela é uma dor que não tem preço, que não tem como suprir, é uma dor que não desce, então, eu fico me perguntando, aonde que esses ministros conversam? Quero falar também, um testemunho da Patrícia Magalhães, que é uma menina, mulher que passou pelo gabinete do meu pai, ela, uns anos atrás, ela tinha quatro filhos, classe média, super bem relacionada, começou a usar drogas, começou pela maconha, foi para o crack, foi para a cocaína, chegou a morar na rua, perdeu a guarda dos quatro filhos, perdeu o marido, perdeu o dinheiro, e foi morar na rua, depois de alguns anos, a mãe dela encontrou com o meu pai, entregou ela muito mais magra, muito, né, e falou assim, Eros, que ela possa morrer de forma digna, porque a Patrícia, e ela estava assim, infelizmente, numa situação, e a gente conversou com ela, ela quis recuperar, ela teve essa escolha, foi para uma clínica, ficou nove meses, e se recuperou, graças a Deus, recuperou os quatro filhos, recuperou o marido, recuperou o que tinha perdido, e se tornou a subsecretária de Política sobre Drogas do Estado de Minas Gerais. Esse testemunho é surreal, é algo que eu gosto de falar, e que, para mim, me ente de orgulho, e isso, para mim, é política, estar aqui com esses testemunhos. E não é só a Patrícia, não, eu tenho um vereador em Pará de Minas, o Juninho, que também usou drogas, roubou, chegou a roubar, e hoje é vereador na cidade de Pará de Minas, e tantos outros testemunhos que eu poderia ficar aqui a manhã inteira e a tarde inteira falando que a gente ia se emocionar. Esse é o coração do meu mandato, a Política sobre Drogas, é o coração da minha política, me enche de amor quando trata desse assunto. Então, eu quero só parabenizar vocês, dizer que eu tenho certeza que tem muito futuro essa vacina pela frente, é uma porta de entradas, e talvez sim, como disse a Lourdes, talvez no futuro possa ter vacina para outras drogas. Mas o fato de não ter ainda, e vai ter de crack cocaína, não anula o fato de ser uma vacina com qualidade, uma vacina que a gente precisa ter, e uma vacina que merece muito aplauso. Então, eu quero só encerrar, que eu espero que esse governo, falaram aí muito de negacionismo, mas que esse governo atual, quando essa vacina for aprovada pela Anvisa, compre a vacina, não faça como ele fez com a Deng, não, que foi aprovada e não comprou, que ele compre a vacina. Fala aí de muito investimento na saúde, na educação, mas esse governo também cortou 750 milhões de reais para a saúde e para a educação. Então, é muito engraçado distorcer os fatos, distorcer as ideias, uma vacina maravilhosa aqui, e as pessoas querendo distorcer o objetivo da vacina, a eficácia da vacina, vira e mexe falando do governo passado, que tinha um olhar atento à polícia sobre drogas do nosso país. Então, encerro dizendo que contem com... Vamos dar as mãos, unidos, e eu espero que a minha digital também fique nessa vacina, nesse projeto, que eu tenho certeza que sairá muito vitorioso no futuro. Obrigada pela visita. Obrigada, deputada. Eu vou passar as considerações agora à deputada Marli Ribeiro. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a presidente da Comissão de Educação e Tecnologia e toda a equipe aqui para benizar por essa tão importante audiência. Educação é onde tudo pode ser mudado, é através da educação. Quero aqui cumprimentar todos os representantes e as instituições aqui da mesa e, principalmente, a UFMG. Eu sou fruto do social. Até hoje, eu vi alguém falando a sua história está passando pela casa. Então, cheguei onde eu cheguei, mas temos uma história de superação. Não fui usuária de drogas, mas saí de um lar destruído pelo alcoolismo. E eu até parabenizo aqui a fala de uma das representantes aqui da saúde, que falou sobre o álcool, porque nós precisamos nos preocupar com o álcool e outras drogas, não somente. Fui vereadora, dois mandatos e meios, mas 40 anos de social, 40 anos dedicado às pessoas vulneráveis, a projetos, a instituições. e, como vereadora, me candidatei a deputada a pedido, a pedido da população, por causa do trabalho que nós fazíamos com a população na rua, com projetos, com como dar terapêuticas, dentro do presídio, dentro das APACs, enfim, onde nós fomos procurados, nós fomos ser úteis. Fiz várias capacitações na área, sou formada em pedagogia, sou psicanalista, fiz várias capacitações na área de drogas, já fiz capacitação aqui, iniciei uma especialização na Uniad, parei por causa da minha campanha. Mas, assim, de todos esses anos, de 40 anos dedicados frente a esta área, eu vi muitas vidas morrendo, tentei salvar muitas, sabe? E aqui eu quero hoje parabenizar as comunidades terapêuticas e as clínicas que têm feito um excelente trabalho. E eu vi muita gente morrendo, vi muita gente precisando de socorro, de ajuda, mas, infelizmente, ainda não havia algo mais eficaz. E hoje, assim, inclusive nessa época, eu falava, gente, tem que existir uma vacina, porque existem pessoas que querem ajudar essas pessoas, pessoas que amam vidas, inclusive eu sou missionária, ama vidas, pessoas que sabem a dor da perda de um membro de uma família pelas drogas, a família que tem um usuário dentro de casa, a população que sofre com uma grande violência e tudo se resume por causa das drogas. Enfim, sabe, todos esses anos eu tenho buscado a Deus e Deus vai iluminar alguém para que traga a solução, para que traga a salvação a essas pessoas que estão jogadas pelas ruas. A gente anda pelas ruas, como aqui, Belo Horizonte, quando eu ando, eu fico muito sensibilizada. Quando eu fui eleita, antes de ser diplomada, eu já procurei o governador Romeu Zema, eu já estive com ele e falei, governador, eu contei para ele a minha principal bandeira e falei, eu me coloco à disposição do senhor, do governo, para estar defendendo esta área, contribuindo com o social e na pasta antidrogas. Inclusive, é uma das pastas que eu reivindiquei, eu pedi, eu clamei para fazer parte da Comissão Antidrogas, não porque as outras não eram importantes, mas uma das principais, porque eu gostaria de dar minha contribuição e ajudar a melhorar o nosso povo mineiro e, quem sabe, o Brasil. Então, eu estou aqui hoje muito sensibilizada, eu não quero aqui delongar, porque eu sei que todos aqui estão cheios de atividades para fazer durante o dia. e se eu fosse contar aqui de todos esses anos da minha trajetória e de inúmeras pessoas que a gente pode trazer aqui para dar os seus depoimentos que foram tiradas das drogas, que foram ressocializadas, que foram reintegradas à família, à sociedade, são inúmeras. Então, eu acredito que a fé e a ciência elas podem caminhar junto. Eu acredito que todas essas ferramentas elas podem estar juntas fazendo um trabalho não só de curar, de recuperar, mas de ressocializar, porque as drogas elas causam um estrago muito grande na vida da família, das pessoas. As pessoas podem até mesmo sair das drogas, mas dentro dela tudo o que ela passou, todo o tempo de sofrimento, de humilhação, de prejuízo, de perca. Aquilo ali não é de uma noite para um dia que você vai curar aquilo ali. Então, eu acredito num governo hoje como nosso governador Romeu Zema se colocou à disposição e hoje eu me coloco como voz para o FMG e todas as entidades, órgãos aqui que estão se juntando para trazer essa grande solução para esse problema tão grave, tão grave, que quando as pessoas falam de droga falam assim de forma mais leve, mas eu falo é grave porque você não sabe o que as pessoas vivem e passam por causa disso. Então, assim, eu me coloco à disposição, eu vou usar todas as minhas forças porque eu coloquei como a minha bandeira principal aqui na Assembleia, estou aqui à disposição de vocês, o meu gabinete é o 244, inclusive quando saiu a notícia, logo pedi ao nosso gabinete que está ali na minha assessora, eu quero uma agenda com a universidade, eu quero me colocar à disposição, o que for necessário para correr atrás, para que esse medicamento realmente esteja pronto e esteja já disponível ao nosso povo, porque é questão de vida ou morte, quanto mais essa vacina estiver pronta e já começar a ser aplicada, estaremos salvando vidas, salvando famílias e melhorando ao nosso Estado. Então, parabenizo vocês e me coloco à disposição para contribuir, para ajudar com recursos do meu gabinete e de recursos federal também que estarei buscando também, porque hoje eu tenho parceiros, como no Senado, eu tenho parceiros e eu quero colaborar de coração e quero estar junto com vocês, porque essa é a minha bandeira. Parabéns, Deus abençoe vocês, Deus continue dando sabedoria para que a universidade continue avançando em mais pesquisas e mais pesquisas para colaborar e ajudar todo o nosso povo mineiro, do Brasil e também do exterior. Um abraço a todos. Obrigada, presidente. Obrigada, Marli. Eu consulto agora os nossos convidados e convidadas que querem fazer considerações finais. Eu vou consultar a turma de cá primeiro, quem gostaria de fazer considerações finais. Por favor. Obrigado, obrigado, deputada. De fato, a discussão é muito rica e muito construtiva e eu acho que ela é fundamental e precisa ser feita, então os convites a essa discussão sempre são aceitos e sempre serão aceitos. Eu trabalhei na França quando fiz meu doutorado em um lugar que uma pessoa que chamava Pierre Denique, desenvolveu uma molécula que chamava clorpromazina. Clorpromazina foi o primeiro antipsicótico que existiu, que foi criado na Terra. E a clorpromazina, não só ela, mas a visão multidisciplinar, uma visão mais humanística, uma mudança de visão do que era a loucura naquela época, mas com o medicamento, tornou possível a gente conseguir fazer com que os pacientes com esquizofrenia hoje estejam no meio de nós. E isso, para mim, é muito importante. Por quê? Porque, de fato, a doença, e aí quando eu falo a doença mental grave, como é uma dependência de crack e cocaína, quando eu falo em relação a uma esquizofrenia, quando não é tratada com os recursos que temos disponíveis, ela leva a um lugar de exclusão, a perda da liberdade, a perda da possibilidade, e é um lugar que é muito ruim. A vacina não tem nenhuma intenção, assim, pesquisa, como a senhora bem sinalizou, ela tem o objetivo de mostrar se funciona ou não funciona, traz melhoria ou não traz melhoria, avança ou não avança, e, a partir disso, a gente tem evidências que, de fato, vão dizer o que funciona e o que não funciona e como é que isso, e para quem que isso funciona. Então, assim, a vacina em si, ela tem o objetivo de aumentar as chances de tratamento de pessoas que têm uma doença grave, esse é um primeiro ponto. Que hoje, em cinco anos, aí vamos pensar duas coisas. existem, é óbvio que a gente tem como objetivo no tratamento de uma dependência, não a abstinência, isso não é ideia, porque o que a gente quer é que essas pessoas estejam no meio de nós, estejam vivendo com a gente, estejam congregando das mesmas possibilidades que a gente, estejam trilhando um caminho dentro do desejo delas. A minha visão de tratamento de dependência, quando eles chegam no meu consultório ou no ambulatório no Hospital das Clínicas, é falar o seguinte, olha, a droga é um problema para você poder fazer essas outras coisas, vamos trabalhar para você conseguir construir esse outro caminho e retomar a sua vida do jeito que você sonhou ou da forma com que você deseja. Eu acho que esse é o grande objetivo. Mas, quando a gente vai falar de pesquisa clínica, um dos desfechos clínicos que se deseja é que ele esteja sem usar a droga, algumas pessoas chamam isso de abstinência, outras pessoas chamam isso de tratamento, enfim, tem várias versões da história. Mas esse é um passo, não é o único passo. Tratar um dependente depende e continuará dependendo com a vacina de uma equipe multidisciplinar, de uma abordagem humanística, de uma abordagem que o objeto final é que a pessoa retome a liberdade e consiga viver dentro do desejo dos objetivos dela. E isso inclui todos esses aspectos que a colega levantou mais cedo, dessa discussão, dela poder ter outros mecanismos de defesa que permitam a ela gerir ansiedade, angústia, frustração, que não seja droga, que a gente possa ter outros caminhos que possam ajudar essa pessoa a se sentir digna. E aí, uma questão do dependente, da exclusão social, a gente já fez senso de população de rua, a gente trabalha com populações vulneráveis, a gente conhece essa perspectiva de uma maneira muito aprofundada, da gente poder trazer soluções que, de fato, façam uma diferença hoje, se a gente for pensar nesse desfecho clínico de pesquisa, que é um desfecho importante, a abstinência de droga, quando a gente fala de cocaína e crack, os melhores tratamentos que a gente tem psicológicos, sociais, abordagens multidisciplinares, conseguem fazer com que uma pessoa em cada 20 que inicia um tratamento consiga estar retomando o caminho dela depois de cinco anos. Qualquer coisa que aumente esse número em algum ponto, seja um remédio, seja uma vacina, seja uma outra abordagem psicológica, traz um benefício muito grande para as pessoas que estão sofrendo com essas doenças e para as famílias delas. Então, de fato, a questão de como vai ser usado, como é a questão biopolítica, tem várias questões que a gente pode evocar. O que a gente não pode é parar o desenvolvimento da ciência enquanto a gente vai fazendo essas discussões. São fundamentais de serem feitas, mas a gente precisa avançar a ciência, porque é a ciência que, de alguma forma, vai trazer muitas dessas respostas para a biopolítica, é a ciência que vai trazer luz para esses pontos que, às vezes, ficam incógnios dentro das ideologias, dentro das questões que ultrapassam o cômpito da ciência e tecnologia. Então, assim, nós estamos sempre abertos ao debate, nós estamos sempre abertos às discussões, a gente trabalha, o nosso grupo chama NAVES, que é núcleo de pesquisa em vulnerabilidade e saúde. A gente conhece populações vulneráveis, nós já estivemos ao lado de pessoas em situação de rua, dos atingidos pelas barragens, de pessoas LGBT, que é a mais, e outras populações vulneráveis, esquizofrenas, dependentes químicos. É o nosso objeto de pesquisa, soluções que possam ajudar a diminuir a vulnerabilidade e aumentar a inclusão dessas pessoas. há 13 anos, eu e a professora Mayra trabalhamos com esse objetivo cotidianamente, e a vacina é uma das muitas soluções que nós já aportamos de consultoria legislativa, de consultoria para conselhos, de programas de prevenção, de estratégias, novas estratégias de psicoterapia, novas estratégias... Então, assim, a gente tem um histórico de trabalho de trazer evidências para onde faltam evidências em populações vulneráveis, e a vacina é uma dessas soluções que a gente hoje acredita que permite a gente percorrer um caminho para ajudar as pessoas com dependência, mas percorrer um caminho que é além da dependência, que é um caminho estrutural do nosso país, que precisa ser respondido para que a gente possa exportar quilos de remédios ao invés de milhões de toneladas de minério. Então, as minhas considerações finais são essas, e eu estou aberto a qualquer debate que precisar fazer em qualquer momento, porque eu acho que isso vai ser extremamente construtivo. Obrigado. Eu quero, primeiro, em nome da UFMG, agradecer imensamente às deputadas Chiara Biondini, Marli Ribeiro e Beatriz Serqueira pelo gentil convite. Nós estamos muito satisfeitos de poder participar deste debate. E quero dizer que, nesse encontro, eu avaliei duas coisas muito otimistas que sucederam. A primeira é que todas as pessoas aqui representando a diversidade da Assembleia, representando a sociedade e a UFMG, concordam que é importante para a nossa sociedade converter a pesquisa básica, a pesquisa intermediária, a pesquisa clínica em produto para o benefício da população. E, segunda coisa, é que isso precisa de visão de longo prazo. Eu senti uma convergência em todas as falas. Pesquisa gera riqueza, pesquisa gera saúde, pesquisa gera independência para a sociedade. E o investimento, ele é pensando em um horizonte mais amplo. Então, agradeço a todos vocês por terem nos dado essas duas possibilidades de cooperação e de uma cooperação frutífera com base nesses pilares fundamentais que nós concordamos aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. aqui as considerações finais também. Eu me sinto bem contemplado com as falas do professor Frederico e do professor Fernando. Gostaria só de complementar uma coisa. A fala da nossa colega presidente do Conselho Estadual foi muito rica, cheia, ampliou bastante o debate. E, quando ela coloca que a vacina, se o indivíduo tem uma vacina para cocaína e procura outras drogas, isso é uma questão que vai ser debatida em outros pontos, mas o que eu vejo aqui é o seguinte, nós estamos num momento único, num momento extremamente importante em que construir equipes é muito difícil. Você pode ter competências diversas, mas essas competências dialogarem, trabalharem de forma conjunta e até se atingir um objetivo de longo prazo, isso é muito difícil. Nós temos hoje uma equipe que já vem de anos sendo formada, o professor Frederico não colocou exatamente quanto tempo, mas isso certamente já tem quase uma década de trabalho em conjunto envolvendo pesquisadores do Instituto de Ciências Exatas, da Faculdade de Farmácia, ou seja, essa constituição de equipe ela é importante, o momento é este, nós já temos as competências para desenvolver não só uma vacina para cocaína, o professor Ângelo que está aqui, que foi o químico que fez a síntese, ele não falou, mas das conversas que nós já tivemos, na realidade, o que existe é uma plataforma que pode ser modificada ligeiramente para que outros tratamentos sejam possíveis, ou seja, nós não estamos falando só de uma vacina para cocaína, nós estamos falando de um financiamento de um grupo de pesquisa que já existe, que já funciona de uma forma coordenada, com resultados bastante relevantes, e toda essa questão social ela é extremamente grave, é claro, mas o professor Frederico, ele na sua fala esclareceu muito bem que as preocupações vão muito além disso, quando você está com uma dor de cabeça extremamente grande, você não sabe a causa, mas você tem que tomar o remédio para, pelo menos, momentaneamente, curar aquela causa, curar aquele problema, e depois você vai investigar o que está acontecendo, nós temos que fazer as coisas de forma conjunta, nós temos um problema grave, que os especialistas aqui conhecem muito mais, eu não trabalho nessa área, não conheço, eles falaram muito, de forma muito clara, mas nós precisamos, sim, de desenvolver essa plataforma que vai servir de base para o desenvolvimento da indústria farmaquímica em Minas Gerais, o Departamento de Química, a UFMG, não o Departamento de Química, a UFMG, recentemente, o professor Fernando não comentou, assinou, criou uma unidade Embrapi, que é a Embrapi Fármacos, que já está há pouco mais de um ano em andamento, já com resultados bastante avançados do ponto de vista de interação com a empresa para o desenvolvimento da nossa indústria farmaquímica nacional. Nós temos que investir nisso com essa equipe de professores ainda jovens que têm muito tempo pela frente para continuar com essa parceria. Eu agradeço esse espaço, está certo? E a UFMG, o Departamento de Química, está à disposição nessa luta contra todas essas deficiências que o Brasil tem, nessa importação que o professor falou, que é muito grave para a nossa economia e para a nossa soberania nacional. Obrigado a todos. Vamos continuar com as nossas considerações finais, então. Por favor. Eu gostaria de agradecer novamente a Beatriz, deputada Beatriz, por esse espaço de diálogo tão importante entre os diversos setores, no sentido em que nós estamos aqui. não apenas colocando as nossas pesquisas, as nossas propostas, mas especialmente escutando. E, nesse sentido, eu gostaria de agradecer a Lourdes, em especial, por trazer essa visão do Conselho Estadual para nós, como universidade pública. É muito importante escutar essas considerações que você trouxe, te dizer que nós estamos atentos, em especial na Faculdade de Medicina, e nós gostaríamos de formar profissionais com essas preocupações que você colocou. Então, a gente não pode, de fato, reduzir o problema de uso e abuso de drogas, de álcool, a uma questão biomédica, não é essa a nossa visão. Então, acho que o Frederico coloca isso, é uma contribuição no enfrentamento, é uma contribuição na construção de uma política pública que seja realmente efetiva e que esteja atenta às considerações que você colocou. Então, eu queria dizer que nós escutamos e prestamos atenção no que você colocou. Obrigada. Vamos continuar com as nossas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, novamente, a deputada Beatriz, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E, como estamos na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, gostaria de, então, fazer um convite à comissão, na sua pessoa, mas, sem diretor, todos os membros, que vão conhecer. Nós estamos aqui como chefe e subchefe do Departamento de Química. Convidamos a Vossa Excelência para ir ao Departamento de Química. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer algumas ações que nós desenvolvemos lá. No campo de educação, por exemplo, alguém mencionou a questão da educação básica. Nós temos um programa de muito sucesso na universidade, um programa chamado Mil Futuros Cientistas. Nós levamos estudantes de escola básica para lá. Os meninos ficam encantados. Nós temos vários investimentos na ordem de centenas de milhões de reais de equipamentos que hoje estão à disposição, prestando serviço, analisando combustíveis, fazendo as análises do que está envolvido na tragédia de Brumadinho. Então, nós somos um... Nós queremos estar mais interagidos com a sociedade. Então, estendo o convite a toda essa comissão, vocês serão muito bem recebidos lá. É o departamento de Química. Departamento de Química. Está bem, o convite está aceito. Nós vamos elaborar votar o requerimento e vamos fazê-lo através de uma visita técnica, que é uma forma institucional que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia tem. E, ao fazer a visita técnica, nós levamos a sociedade com a gente, porque produz relatório, produz toda uma comunicação. Então, o convite está aceito. Nós vamos agendar. Iremos conhecer o departamento. Muito obrigada. Então, considerações finais, Beatriz. Primeiro, eu quero agradecer novamente o convite dessa importante e necessária audiência. E reiterar para todos os pesquisadores aqui, para o UFMG, o profundo respeito, tanto do Conselho Estadual, quanto do Conselho de Psicologia, quanto o meu respeito, a ciência, a tecnologia, a pesquisa, as vacinas. Mas, nesse lugar hoje, nós somos controle social. E, como controle social, é o nosso papel da sociedade entender, perguntar. E aí, já dizer que nós aceitamos o convite para essa nova audiência e para essas reuniões intermediárias, mas nós estamos em uma audiência, eu sei que é impossível responder as perguntas, mas eu fiz alguns questionamentos aqui que não foram respondidos. E aí eu queria saber para quem nós encaminhamos os questionamentos que foram feitos aqui e outros que nós podemos construir. Se é para a Comissão de Ciência e Tecnologia, se é para a UFMG, se é para o seu gabinete, para que nós, antes dessa reunião, que nós vamos marcar com a UFMG e também com os movimentos sociais, para que nós possamos ter a resposta a essas inquietações que o controle social trouxe hoje. E é isso. Agradecer muito a presença de poder estar aqui hoje fazendo esse papel e exercendo efetivamente o papel de controle social. e qualquer coisa que nós tenhamos falado aqui e que em algum momento possa ter sugerido algum desrespeito. Não foi essa a intenção. A nossa intenção, de fato, é respeitar muito. E nós defendemos muito a ciência. Nós fizemos isso o tempo inteiro na pandemia. Então, é só para reiterar aqui, em algum momento, se a minha fala ou algum posicionamento trouxe essa questão, eu quero pedir desculpa, mas nós não abrimos mão, nós não vamos abrir mão de exercer o nosso papel de controle social, inclusive encaminhando essas perguntas aí. E aí você me fala para onde, Beatriz? Obrigada. O Lúcio, você só vai me permitir. Não peça desculpas. Esse é o lugar do debate. Esse é o lugar do debate. Eu acho que, no decorrer do debate, com a presença de todo mundo que está aqui, eu acho que demonstrou a importância que ele tenha sido feito. a importância que ele tenha sido feito. Essa primeira audiência, nós a construímos como forma da apresentação, da pesquisa, a importância do Conselho Estadual conosco e o nosso compromisso de novas audiências, que nós estejamos com outros movimentos que façam o debate. Não, eu acho que a audiência foi riquíssima. E acho que cumpriu o objetivo plenamente com a sua presença, com a presença de todo mundo que está aqui. Se não, nós não conseguimos avançar. Eu acho que o papel de uma audiência também é esse. E acho que, do encaminhamento que você questionou, eu acho que a reunião, ou as reuniões que foram sugeridas como encaminhamento e foram acatadas, eu acho que, nesse espaço, eu acho que é o momento desses questionamentos também. Quantas reuniões forem necessárias, aí a gente vê uma dinâmica. Mas eu acho que essa audiência, além de apresentar à sociedade, toda a pesquisa, além de apresentar à sociedade a importância do investimento na ciência, porque eu acho que essa é uma grande disputa, a grande disputa que a gente faz cotidianamente. Quando falas negacionistas, como comportamentos e políticas negacionistas, tiveram espaço na sociedade, significa que a gente não fez tudo o que tinha que fazer. Então, significa que a gente tem um exercício. É a mesma coisa quando você tem rupturas democráticas. Uma ruptura democrática demonstra ainda como a nossa cultura democrática estava frágil. Portanto, a gente tem que fazer esse movimento do fortalecimento da democracia. E, da mesma forma, o fortalecimento da ciência e da pesquisa precisa ser um compromisso cotidiano, porque, senão, a história pode se repetir. E a gente impede a repetição dessa história exatamente quando a gente tem comportamentos que vão consolidando, nesse caso, a ciência e a pesquisa. Então, eu acho que a audiência cumpriu muito bem os objetivos com a presença do controle social presente aqui conosco. Então, acho que, assim, encaminhamentos bem concretos dessa audiência. esse diálogo com o Conselho Estadual de Saúde e com o Fórum de Saúde Mental, se o Fórum, assim, desejar, porque estou falando na ausência dele, a visita ao Departamento de Química, a visita da comissão, e depois o decorrer do desenvolvimento de todo esse processo, da continuidade do trabalho, porque aí vamos agendar novos debates e audiências aqui. E acho que estamos fazendo o debate no lugar certíssimo, que é a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. E também o debate sobre a questão da Ritalina com as crianças e adolescentes, que é o compromisso que estou assumindo com você, para que a gente faça um debate específico aqui na Comissão de Educação. Acho que te devolvo esse pedido de desculpa seu, porque não vou ficar com ele, porque não é necessário. Eu até quero justificar, gente. Não é um pedido de desculpa às pessoas que estão aqui, porque, na verdade, quando a gente está falando de vacina, a gente foi tudo que nós, o tempo inteiro, na pandemia, a gente defendeu a vacina. Então, é no sentido de eu ter me expressado mal, no sentido de falar da vacina, porque é reiterando que a pesquisa, a ciência, ela é fundamental, e ela é a nossa base no SUS. Então, é nesse sentido, Bia. Não é assim, no sentido de eu ter, em algum momento, ter deixado passar a impressão que eu não estava defendendo a ciência, a tecnologia, a vacina, e que isso pudesse passar para as pessoas que estão aí nos assistindo. Então, é só para reiterar o profundo respeito a essas pautas, mas que, nesse momento, é importante a gente debater o papel da Calix-Corp. É isso. Claro. Gente, eu quero dizer para vocês que essa audiência foi muito didática. Nem todos aqui devem ser professores, mas vocês tiveram bons exemplos de professoras e professores e souberam ser muito didáticas, porque eu acho que esse também é um outro exercício. quando a gente consegue falar fora, eu costumo dizer, fora da nossa bolha. Então, quando você consegue conversar para além do seu grupo, para além do seu grupo da pesquisa, para além da sua equipe, e consegue fazer um diálogo com a sociedade. Essa é, inclusive, uma das funções da audiência. Por isso eu sou tão fã de audiência pública, porque é o espaço que você promove debates assim, públicos de acompanhamento, de discussão, que geram encaminhamentos, que geram posicionamentos de outros parlamentares, que geram encaminhamentos de outros parlamentares também. Então, acho que foi um processo muito bacana. A sua fala, Lourdes, você estava dizendo, foi uma fala extremamente didática e acho que deu tudo muito certo para começar essa semana de três dias, porque aqui em Belo Horizonte teve um feriado e um recesso. Então, para começar a semana, acho que nós começamos bem. Vou passar para a consideração da deputada Marli. Então, mais uma vez, eu quero aqui parabenizar pela sua audiência. todas as falas aqui foram de grande importância para nós e a deputada. E para essa comissão, porque a comissão da educação e ciência e tecnologia realmente é o norte para todas as áreas. E eu sempre falo com o trabalho que nós temos de 40 anos e dando palestras em muitas escolas, A nossa preocupação hoje é não só recuperar, mas é prevenir. Algo que poderia nascer da educação. Eu sei que já tem vários cursos, várias especializações, mas algo assim, uma metodologia mais eficaz ou talvez de impacto, porque a criança, quando ela é convidada a experimentar a droga, o adolescente, ele acha que perde aquela noção. Então, algo que impactasse mais, que fosse nas escolas, fosse mais presente nas escolas, ou que formasse educadores para estar à frente desse trabalho de prevenção na escola. Porque, enquanto você recupera, existem centenas e milhares de crianças e adolescentes também na fila para conhecer a droga. Então, hoje, a minha preocupação hoje é muito sobre essa questão da prevenção. que, enquanto vocês estão investindo milhões, vai ser investido milhões para uma vacina, e aí, quantas crianças que já estão na fila, quantos adolescentes que já estão experimentando e que amanhã vai ser usuário. Então, a prevenção é o melhor método, não só para recuperar, mas também para a economia, em todas as áreas. Então, aqui, essa comissão, a comissão, acredito que é daqui que parte tudo. A educação é tudo, é a ferramenta principal para trazer aquilo que nós precisamos trazer. E, mais uma vez, parabéns a vocês. Parabéns, deputada, e conte comigo. Essa é a comissão, não é, Marlena? Cláudia também, acho que quer fazer considerações. Quero, mais uma vez, agradecer à deputada Beatriz, ao doutor Frederico, pelo convite. O uso de álcool e outras drogas é uma das questões mais complexas e cruciais do nosso tempo. Um problema de saúde pública, muitas vezes tratado equivocadamente como um problema moral, que precisa ser exaustivamente discutido por toda a sociedade para ser melhor compreendido e deixar de ter esse peso estigmatizante sobre as pessoas que sofrem da dependência química. E esse aqui é o espaço. Então, eu quero parabenizar todos os presentes. Quero dizer que o problema das drogas é um problema complexo e que necessita de soluções complexas. E a vacina é mais uma ferramenta para que a gente possa fazer o enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas. E quero colocar, mais uma vez, à disposição, lá na Subsecretaria de Política sobre Drogas, e quero dizer que apenas com a união de esforços do Legislativo, do Executivo, do Judiciário e de toda a sociedade civil é que nós vamos conseguir realmente fazer o enfrentamento desse problema tão sério de saúde pública. Muito obrigada. Obrigada. Deputado, eu não poderia finalizar essa audiência sem agradecer por essa oportunidade e ressaltar que duas vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais já avançaram no prêmio euro e já receberam... Foram premiadas, me parece, em torno de 50 mil. E nós estamos aí com essas duas vacinas que estão candidatas a receber 500 mil euros de incentivo. Então, eu penso que é a oportunidade de lembrar todos os colegas médicos, porque é preciso ser registrado no CRM, entrar lá na internet no prêmio euro e votar e dar preferência aos prêmios aqui para Minas Gerais. Duas vacinas importantíssimas, uma delas é a Cálice Coca e a outra é a Spintec, que dá de Covid. Muito obrigado. Que agradeço. E a fala do senhor me lembrou da nossa importância também de defender o que é nosso. Por isso que eu falo, a nossa UFMG, a nossa UENG, a nossa Unimontes, porque esse sentido de pertencimento das nossas universidades me perdoem os outros estados, mas as melhores estão aqui em Minas Gerais. E nós precisamos dizer isso, porque se nós não criamos cada vez mais esse sentido de pertencimento, depois aparece algum terraplanista fazendo ataques. Eu me lembro que, quando comecei a legislatura, logo no início, a UFMG sofreu ataques no plenário, de deputado, tentando desqualificar o lugar da universidade. Então, não foi só lá em Brasília que os ataques à universidade aconteciam, aqui também. E nós, permanentemente, a maioria do plenário, na defesa da nossa UFMG, das nossas universidades, das nossas instituições de pesquisa, porque elas são fundamentais. Então, é também uma outra chamada para que nós sempre valorizemos o que é nosso, falem do que é nosso. Por isso, as audiências cumprem esse papel, de dizer o que a nossa UFMG está fazendo, dizer o que as nossas universidades estão produzindo, porque esse pertencimento vai impedindo desmontes, sucateamento, que nós enfrentamos até em um período recente. Então, eu quero, antes de terminar, me permitam só fazer uma consideração de uma outra universidade que é nossa, que é a Universidade Federal do Vale, do Jequitioa e Mucuri. Não sei se vocês sabem, mas a democracia voltou para a universidade, vencemos o golpismo, derraplanismo e etc., porque são muitos etc. E o Heron, que agora não posso falar só Heron, tenho que falar o nosso reitor magnífico, o Heron tomou posse no dia 11 de agosto. Então, desde o dia 11 de agosto, a democracia efetivamente voltou à Universidade Federal do Vale do Jequitioa e Mucuri. Então, quero deixar um abraço a toda a comunidade que conquistou, porque foi no voto, foi no voto. Nós temos que avançar na autonomia, gente universitária, que a decisão da comunidade acadêmica seja sempre plenamente respeitada, porque foi isso que não aconteceu com a Universidade Federal do Vale do Jequitioa e Mucuri. O governo anterior federal não respeitou a votação, a eleição da reitoria à época, e por isso que o golpismo lá imperou de 2019 até 10 de agosto desse ano. Mas o reitor está empossado, foi recebido de uma forma muito afetuosa, carinhosa, na universidade, foi muito bonito. Ele irá à Brasília para essa formalidade e fará uma grande posse popular em Diamantina, dizer, então, desse pertencimento. A cidade está feliz com a reitoria que volta para o espaço da democracia. Então, deixar também nossos cumprimentos. O reitor será convidado aqui à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, porque nós vamos homenageá-lo, já aprovado, e vamos também ouvi-lo sobre quais são as propostas, o seu plano de atuação para a Universidade Federal do Vale do Jequitioa e Mucuri. Então, celebrando a democracia, celebrando a importância das nossas universidades federais, da ciência, da pesquisa, celebrando o trabalho de todos vocês que estão aqui e celebrando o trabalho daqueles que virão para a ciência, por isso a educação para a ciência. E nós vamos puxar a educação básica cada vez mais para esse debate. Eu vou finalizando os nossos trabalhos por aqui. Quero dizer para vocês que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nós terá um importante debate aqui na Comissão de Educação sobre os impactos do projeto Mãos Dadas com Ninguém do Governo Zema em Belo Horizonte. Na sexta-feira, olha que pauta importante, nós vamos discutir a importância estratégica da Funed na nossa Fundação Ezequiel Dias, a proposta da sua federalização e, com isso, uma pauta de fortalecimento da nossa querida Funed. E, na próxima segunda, nós temos um debate público sobre a política de assistência estudantil. Então, percebam que essa comissão trabalha trazendo todas as pautas que são necessárias e importantes para a sociedade. Então, essa é a nossa agenda mais imediata. E, no próximo dia 23 de agosto, nós discutiremos em audiência pública a importância dos parques tecnológicos aqui em Minas Gerais. Então, nós estamos com uma robusta agenda e deixando o convite para que todos acompanhem e participem conosco desses trabalhos. Mais uma vez, agradecendo, parabenizando todos que estão aqui, todas que estão aqui, pelo trabalho desenvolvido, realizado, colocando a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia à disposição de toda a pauta de fortalecimento das nossas instituições públicas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.